Olá a você, minha amiga, minha amiga aí de casa, sejam todos muito bem-vindos em mais um curso da Escola Superior da Advocacia em parceria com a Ordem dos Advogados, Subsessão de São Paulo. Eu sou o professor Ricardo Calcini e neste nosso curso nós traremos o desafio, que é bastante peculiar, que trata sobre a questão da nova reforma trabalhista, especificamente os aspectos práticos da MP 905, que foi recentemente editada pelo atual governo federal. Muito bem, então vejam que o nosso curso vai contemplar basicamente os principais pontos no que diz respeito à medida provisória 905 e naturalmente, sem a pretensão de esgotar a temática. Aliás, já faço aqui uma observação no sentido de que eu não sou nem a favor, nem muito menos contrário à medida provisória. Aqui, na verdade, como professor, eu tenho a função de trazer o aspecto que me parece ser mais importante, que é o técnico e principalmente aquilo que vai repercutir no dia a dia, não só no âmbito das empresas, por parte dos trabalhadores que agora serão contratados sob regime verde e amarelo e principalmente os aspectos que trouxeram alterações na consolidação das leis do trabalho. Então, aqui, não farei nenhum juízo sobre a questão da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade da MP 905. É certo que nós temos, e aqui não vou me furtar a passar essa informação, de que realmente já há ações diretas de inconstitucionalidade em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal, porém, até o presente momento, pelo menos ao âmbito aqui da nossa gravação para vocês aí de casa, nós não tivemos nenhuma decisão contrária que vá realmente tornar letra morta em tese a medida provisória 905. Então, só para deixar bastante claro a você aí de casa, que está nos acompanhando, eu como venho trabalhando bastante com esse tema, muita gente me pergunta, professor Ricardo Calcini, mas eu vou aguardar essa medida provisória sair do ponto de vista de provisória para se tornar definitiva, por oportunamente vir a ser convertida em lei ordinária. Porém, gente, e a experiência que nós temos sobre a questão da reforma trabalhista, é que isso pode ou não acontecer, tá? Não vamos aqui nos esquecer da medida provisória 808, perdão, quando saiu literalmente dias depois da lei 13.467, lei essa que vocês bem conhecem, que é a lei da reforma trabalhista, e que vigiou do dia 13 de novembro de 2017 até o dia 26 de abril de 2018. Infelizmente, na ocasião, dado o número de mentas que os parlamentares estavam para votar, essa medida provisória acabou por cair, né, ficar sem eficácia no caso, né, cair realmente em desuso. E aí o que aconteceu? A mesma história pode ser que aconteça no que diz respeito à medida provisória 905. Mas fato é que nós não sabemos do futuro, muito menos se isso vai se repetir ou não. Mas enquanto ela produzir os seus efeitos, não vamos esquecer, 60 dias prorrogáveis por mais 60 dias fora a questão do recesso parlamentar. Ou seja, se nós tivemos, então, uma medida provisória que acabou de sair, né, no dia 11 de novembro, justamente por ocasião dos dois anos da lei da reforma trabalhista, nós teremos a sua vigência mais ou menos lá para o final do mês de abril, tal como aconteceu com a medida provisória 808. E como medida provisória, é espécie normativa. Espécie normativa é essa que lá no artigo 59 da Constituição Federal diz que, na verdade, se equipara à lei ordinária, à lei complementar, à emenda constitucional e assim sucessivamente. Então, a você que está aguardando, né, a definição da medida provisória, eu acho que, na verdade, a gente tem que ver, na verdade, fazer uma crítica construtiva em relação a isso. Enquanto ela produzir efeitos, ela é lei, tá, e ela abre uma janela de, naturalmente, oportunidades e riscos. Eu falo riscos, primeiro, né, porque se ela, eventualmente, não vingar, provavelmente nós não teremos a situação, né, vamos assim, mais benéfica que ela acabou trazendo para os empresários, como foi o caso da desoneração da folha de pagamento, que foi agora especificamente contemplado pelo cartel, perdão, pelo contrato de trabalho verde-amarelo. E, por outro lado, oportunidade, gente, porque o próprio contrato verde-amarelo, que é realmente o objetivo primordial dessa medida provisória, ele passa a vigorar no dia 1º de janeiro do ano de 2020, e aí, quer dizer, nós temos, né, uma janela de oportunidades por parte das empresas, sejam elas as pequenas, as grandes ou as médias, para que você possa fazer, né, uma ampliação do seu quadro de funcionários, tá, tudo a permitir que você volte a ser mais competitivo, né, no ano de 2020, dado, realmente, as crises que nós tivemos nos anos anteriores, tá bem? Então, por favor, aqui, sem nenhum juízo a favor ou contra, ou sem antecipar qualquer situação que vá acontecer com a medida provisória. Fato é que, enquanto ela produzir os seus efeitos, eu posso tratar tranquilamente em relação a essa nova modalidade de contrato verde-amarelo, que passa com ela a existir. Passo também ter alterações importantes na CLT, como, por exemplo, a parte de alimentação, de PLR, de premiação, dentre outras questões também que são importantes e que serão aqui trazidas para o nosso curso. E aí, naturalmente, se porventura ela vier a caducar, não se esqueçam, salvo se houver decreto legislativo que vá disciplinar essa situação, tá, a medida provisória conserva seus efeitos para todos os efeitos legais. Então, não é porque, né, depois de alguns meses, caso ela não se converta em lei ordinária, que todo o trabalho foi perdido. Nosso curso em tese teria sido perdido, muito pelo contrário. Aqui nós estamos exatamente dentro do momento mais importante, que é o quê? Você adotar, na prática, né, essas novas questões que foram agora trazidas pela AMP 905, tá bem? Bom, dito isso, feito já essa visão geral a respeito, então, desse nosso curso, eu vou me permitir me apresentar um pouco para vocês, para que a gente possa, então, interagir e na medida que você, aí de casa, esteja acompanhando, né, a nossa aula aqui no sistema virtual, você, se houver algum tipo de dúvida, possa, de repente, vir fazer contato comigo diretamente, tá bom? Então, vamos lá para o nosso slide, vou deixar aqui o escopo do nosso, né, do nosso curso, que é Nova Reforma Trabalhista Aspectos Práticos da AMP 905, tá? Parceria, então, justamente com a Escola Superior da Advocacia, OAB São Paulo, e com a minha empresa de curso e treinamentos, que leva meu nome, que é Ricardo Calcini, tá bem? Qualquer dúvida, pessoal, fique extremamente à vontade, tá aqui o meu site, ó, ricardocalcini.com, lá vocês vão poder encontrar todas as informações a respeito da minha pessoa, tanto no que diz respeito a e-mail de contato, no que diz respeito a WhatsApp, rede social, como assim desejarem, tá? Porque eu sei que esse curso é um curso inédito, nós temos diversas dúvidas, tá? Eu já fiz esse curso no formato corporativo para alguns escritórios de advocacia, e eu percebi que nós temos muito mais dúvidas, né, do que respostas em relação a isso, e por essa razão é que eu deixo esse contato extremamente aberto a você aí de casa, para que você possa, enquanto eu estiver fazendo a minha apresentação, possa, de repente, me mandar aí um direct, um WhatsApp via mensagem, possa, de repente, entrar em contato via e-mail, para que a gente possa, então, estabelecer esse diálogo, tá bem? Aliás, eu vou até deixar, se me permitirem, esses contatos por aqui, porque eu sei que depois o pessoal vai acabar, ao final da minha exposição, né, fazendo esse contato com a gente, e acabar por perder, né, o time, como a gente fala, no que diz respeito, então, ao Tira Dúvidas. Então, eu vou deixar primeiro o e-mail de contato, é rcalcine, tá, o meu sobrenome, arroba gmail.com, então, na medida que tiverem dúvidas, podem entrar em contato comigo, o meu WhatsApp, tá aqui, prefixo 11, 95353, tá, 4423, tá, e quem quiser, que já me acompanha via rede social, além do meu próprio site, é só colocar o meu sobrenome, que fica muito mais fácil de encontrar, que é calcine, tá, e aí vocês vão conseguir estabelecer esse contato diretamente comigo, tá bem? Voltando aqui o slide, então, só para a gente fazer, então, essa breve apresentação, eu sou professor, basicamente, hoje, de pós-graduação, tá, sou convidado por algumas instituições de ensino, dentre elas, eu destaco não só a própria Escola Superior da Advocacia, como também a EPD, tá, que fica aqui na Liberdade, na região de São Paulo, Escola Paulista de Direito, temos também a Faculdade de Direito de Sorocaba, que é no interior de São Paulo, além dessas, também leçono no Complexo Damasio, na Rede Cróton, e, mais recentemente, no Complexo, também, FMU, tudo isso no âmbito de pós-graduação. Além disso, hoje, o meu forte, realmente, é tratar desses cursos corporativos, né, cursos em compre, como eu falo, que são destinados dentro do escritório de advocacia, departamentos jurídicos de empresas, entidades de classes e assim sucessivamente, aonde, inclusive, eu me dedico a tratar desses temas mais atuais, não só a relação à própria MP905, mas temas que são do dia a dia do advogado trabalhista, como é o caso, por exemplo, do recurso de revista e de atuações nos tribunais regionais do trabalho, tá bom? Acabei de completar meu mestrado em Direito pela PUC de São Paulo, o tal tema, inclusive, foi focado na parte da advocacia trabalhista nos tribunais regionais do trabalho. Acho que o pessoal já conhece bastante esse projeto, que se chama Dúvida Trabalhista Pergunte ao Professor, que é publicado de forma quinzenal pelo portal Jurídico Jota, no qual eu exerço a função de coordenador acadêmico, depois, ao final da minha exposição, vou deixar os contatos para que vocês possam, então, estabelecer, né, esse diálogo mais próximo em relação a gente, tá? Tenho diversos artigos, mais de 100 artigos espalhados aí via internet, então vocês podem encontrar, não só no Jota, no Conjur, no Migares, enfim, diversas revistas que tratam exatamente da questão das relações trabalhistas e sindicais. Ao final, também, da minha exposição, deixarei aqui esse link de acesso, tá? Da editora LTR, acabou despublicado um livro chamado Perguntas e Respostas sobre a Lei da Reforma Trabalhista, que, inclusive, já está atualizado com a Lei da Liberdade Econômica. Oportunamente, eu vou falar um pouquinho mais para vocês, mas essa obra, hoje, é a maior obra coletiva já elaborada por ocasião dos dois anos da Lei 13.467, tá bem? Quem gosta de toda a legislação anotada e comentada, eu também tenho essa obra que eu organizei pela editora J.H. Mizuno, tá? Que é, basicamente, Reforma Trabalhista na Prática, tá? Temos o prefácio ali do ministro, do TST, do ministro Douglas, na verdade, e aqui são mais de 30 colegas que, na verdade, se debruçaram a comentar do ponto de vista prático, né? Todos os artigos que foram, então, introduzidos pela Lei 13.467, inclusive pela Lei da Liberdade Econômica, tá bom? E, por fim, um e-book totalmente gratuito, que vai falar exatamente sobre essas primeiras impressões sobre a Lei 13.467. E-book esse que, na verdade, não tem nenhuma natureza mercantil, muito pelo contrário, ele foi pensado justamente para poder divulgar ideias e que foi organizado pela editora da Universidade Estadual do Paraíba, tá bom? Dito isso, e aqui, antes da gente poder iniciar, então, o nosso curso, dou um recado em primeira mão. Então, justamente agradecendo aqui ao convite que me foi feito pela Escola Superior da Advocacia, é que nós vamos organizar um e-book. E-book esse que vai tratar exatamente sobre a medida provisória 905. Então, nada obstante o curso que aqui eu vou tratar com os senhores, tá, que eu vou abordar os principais pontos no que diz respeito à medida provisória, eu também estou organizando esse e-book, que depois, na verdade, também terá exemplares físicos e que vão aqui ser debatidos, vamos dizer assim, né, esses artigos, por parte de diversos colegas da advocacia, da parte reclamante, da parte empresarial, inclusive de departamentos jurídicos de empresa, para que todos possam trazer essa visão plural a respeito, então, de todos os artigos da medida provisória, tá bom? Então, feito, então, toda essa breve apresentação, aí falando um pouquinho de mim e desse nosso projeto, vamos então para o que interessa, que é a respeito da nossa medida provisória 905. Então, vamos lá para o nosso quadro. Vejam, então, qual o escopo, então, do nosso curso, né, para que você de casa possa, então, acompanhar de uma maneira bastante didática. Primeiro, e o mais importante deles, é tratar do chamado novo contrato verde e amarelo, tá? Contrato esse que nós, na verdade, vamos aqui discorrer sobre quem são as partes que podem, assim, estabelecer essa nova forma de contrato de trabalho. Além disso, quais são os direitos que são inerentes a esses empregados, chamados empregados verde e amarelos, tá? Qual é, realmente, o prazo da duração desse respectivo contrato de trabalho? Como vai se dar, na prática, esse pagamento que tanto se questiona de forma antecipada? Qual será a jornada desse empregado verde e amarelo? Ainda, quais são os benefícios efetivos por parte das empresas, principalmente no que diz respeito à desoneração da folha de pagamento, porque isso foi, realmente, o motivo maior, né, da edição por parte, então, da medida provisória 905. Além disso, a rescisão nessa modalidade contratual especial, quitação dos haveres trabalhistas, esse seguro, que é uma novidade agora trazida pela MP, no que diz respeito à ocorrência de acidentes de trabalho e como é que vai ficar, principalmente, a questão do adicional de periclosidade, que, já adianto, né, sofreu uma mitigação bastante relevante por parte da MP 905. Além disso, fim da famigerada, né, e, finalmente, contribuição social de 10%, que é aquela que o empregador paga ou pagava, né, até então, para o governo no momento da rescisão do contrato de trabalho. E aí, nós vamos falar também dessa situação nova que nós temos agora de trabalho aos domingos e feriados de uma forma bastante ampla, né, sem as restrições que existia até então dentro da Série T. Por fim, trabalho aos sábados, no que diz respeito à categoria específica dos bancários. Vamos falar do salário in natura, no que diz respeito à alimentação, a parte da remuneração, no que diz respeito à premiação, e, naturalmente, por fim, a questão, então, da PLR, tá bom? Então, vamos para cá, para a gente poder, então, acompanhar como é que isso vai se dar efetivamente na prática. Então, vamos lá, gente. Primeiro, o contrato verde-amarelo, na verdade, ele nunca existiu do ponto de vista do ornamento jurídico pátrio, tá? Então, nós já estamos tratando dentro de uma exceção que, na verdade, não pode ser equiparada a qualquer tipo de contrato a termo que nós temos hoje na Série T. Então, vocês muito bem sabem, tá, que é possível, sim, você fazer a contratação a termo. Situação essa que, na verdade, foge a toda, a uma regra no sentido da indeterminação do prazo das relações trabalhistas, tanto é que, na verdade, nós temos a súmula 212 do TST que fala exatamente isso, quer dizer, via de regra, né, todo contrato de trabalho não tem, na verdade, o seu termo final de duração. Muito pelo contrário, nós trabalhamos com a regra da indeterminação do seu respectivo prazo. Porém, nós sabemos que, por força do artigo 443 da Série T, há situações em que, na verdade, o contrato pode ser estabelecido de forma a prazo. Porém, essa novidade do contrato verde-amarelo, ela não se engloba dentro do que está dentro da Série T, tá? Então, se trata, realmente, de uma situação excepcional e, por ser excepcional, nós temos que, na verdade, fazer o quê? Comentários peculiares a respeito dessa nova legislação. Então, venha comigo aqui, novamente, pra vocês entenderem como é que vai ficar isso na prática. Primeiro aspecto, quem são os contemplados por esse contrato de trabalho verde-amarelo? Então, vejam aqui que nós estamos tratando dos jovens de 18 a 29 anos que ainda não tiveram o seu primeiro emprego. Então, vejam que o foco do atual governo é tratar o quê? Você que está começando agora a sua atividade profissional, você que está ainda na faculdade ou que, na verdade, já saiu da sua faculdade, está iniciando o seu pontapé agora dentro do mercado de trabalho. Nós sabemos, isso daí, na verdade, são índices que são facilmente encontrados em pesquisas que vocês podem encontrar, por exemplo, no Google, que hoje o mercado do jovem trabalhador é um mercado extremamente fechado, onde, na verdade, nós não temos o quê? A oportunidade sendo concedida a essa pessoa. Muito bem, vem o governo, então, pra estimular essa contratação e trata do quê? Especificamente dessa faixa etária, 18 a 29 anos, e, principalmente, aqueles que não tiveram emprego antes formalmente já registrado na CTPS. Mas cuidado com essa primeira minha informação que trago pra vocês. Por quê? A lei, no caso MP905, ela diz o seguinte, olha, para fins de caracterização do primeiro emprego, não serão considerados os seguintes vínculos. Aí está lá, avulso, intermitente, menor aprendiz e contrato de experiência. Até destaco aqui pra vocês, né? Não há limites. Pessoal, cuidado em relação a isso. Acabei de falar que a ideia do governo é trazer para o mercado de trabalho aquele que nunca teve, na sua CTPS, um efetivamente contrato registrado. Porém, nós sabemos que, não só o intermitente, mas também aquele que tem contrato de experiência, são modalidades, sim, de vínculo de emprego. Então, nesse aspecto, entendam o seguinte, não é que a pessoa nunca teve uma experiência profissional antes. Muito pelo contrário. O que o governo fez foi fazer uma eleição no que diz respeito aos contratos que a pessoa já teve no seu histórico profissional e que, na verdade, poderiam ser considerados como exceção, né? À própria admissão do contrato verde e amarelo. Então, veja que, na verdade, o avulso e menor aprendiz aqui não é tão relevante. Mas o intermitente e o contrato de experiência, isso me parece extremamente importante. Porque o intermitente, vocês sabem, né? É aquele trabalhador, aquele empregado do mundo. Aliás, não há nenhum impeditivo do ponto de vista de lei que a pessoa seja, por exemplo, intermitente numa empresa A e, de repente, tenha um contrato de experiência numa empresa B, tá? Só que a lei, o que ela trata? Ela diz o seguinte, olha, pessoas que já tiveram esse vínculo de emprego assim estabelecido. O que eu estou dependendo desse histórico profissional? Que a pessoa, hoje, ela não pode ter o quê? Qualquer tipo de relação que trate, então, dessa exceção. Então, vejam que é uma situação extremamente excepcional. Primeiro, eu já não posso ter tido um histórico profissional, vamos dizer assim, com um contrato de trabalho registrado na minha CTPS, porque a lei, né, a mim não será estendida. Porém, excepcionalmente, situações como avulso, menor aprendiz, o intermitente e a questão do contrato de experiência, se eu já percorri esses contratos, isso não quer dizer que eu não possa, então, ser contratado na modalidade verde e amarela. Então, segundo a MP905, isso me credencia, então, para que eu possa ser contratado nessa modalidade. Minha opinião como professor universitário, não há nenhum problema em relação a você ter o histórico dessas contratações. Aliás, não há nenhum tipo de limite, já até deixei destacado aqui para vocês, tá? A pessoa, de repente, pode ter tido várias experiências, né, ou vários contratos intermitentes. Mas, ao meu sentido, o que não pode acontecer é essas pessoas hoje, né, verdade, esses jovens trabalhadores, terem esse registro formal ainda vigente. Porque, do contrário, me parece que perde um pouco o sentido, tá? Eu fomentar um primeiro emprego a um trabalhador que, na verdade, já está empregado. Então, aí, nós temos que fazer, na verdade, uma interpretação para poder atingir a finalidade da lei. Então, o primeiro emprego representa eu não tenho nada, nada hoje. Porém, eu tenho esse histórico aqui que me permite que, se uma vez eu tiver atingido, não vai me tornar, então, como se fosse um impedimento para eu poder vir a trabalhar, então, como empregado verde e amarelo, tá bom? Vamos voltar um pouquinho e trazer uma observação importante para vocês. A lei fala do contrato, né, de emprego. Tá escrito lá. Só que aí, alguém já me perguntou, professor, e o estágio, né? E a questão do autônomo? Como é que fica em relação a esse trabalhador verde e amarelo? Ele pode ou não pode ser elegível para esse tipo de contratação? Então, resposta, aonde que a lei não proíbe, né, não cabe ao intérprete fazer essa restrição. Então, na minha opinião, de uma forma muito respeitosa, se a lei não traz qualquer tipo de proibição em relação a contratos de trabalho lato senso, porque aqui a única exceção feita é contrato de emprego, então, lato senso, aqui não há qualquer tipo de redação, então, o autônomo estagiário, tá, não o torna impedido para poder, então, ser contratado na modalidade verde e amarelo, tá bom? Voltamos ao slide mais uma vez para vocês entenderem quais são ainda os requisitos dessa contratação excepcional. Diz aqui a MP, válido apenas para novos postos de trabalho, não permitindo, então, substituições. Pessoal, eu sei que muita gente acabou dizendo aí, né, principalmente nas redes sociais, nos grupos WhatsApp, que essa medida provisória precariza a relação de trabalho. Eu só queria, na verdade, fazer uma ponderação do ponto de vista técnica, né? Veja que, na verdade, a MP diz não pode haver substituições. Ou seja, se não pode haver substituições, eu não estou substituindo o quê? Um trabalhador que recebe, de repente, dois, três salários mínimos por mês por um trabalhador verde e amarelo, que, como vocês vão ver comigo aqui, acaba recebendo, no máximo, o valor de um salário e meio, né, por mês. Então, vejam que eu não posso simplesmente contratar um trabalhador que hoje teria um salário aproximado de R$ 1.500, para poder substituir o meu antigo empregado que, de repente, ganhe R$ 3, 4 ou R$ 5 mil. A intenção, de novo, da MP não é fazer a precarização nesse aspecto. A intenção da MP é fazer com que nós tenhamos o quê, gente? Uma volta do mercado de trabalho. Na verdade, uma criação de novas oportunidades até para atender uma expectativa de crescimento da economia do nosso país. Então, substituição não vai acontecer, tá bem? Ainda, empresas poderão ter até 20% dos funcionários nessa modalidade. Vejam aqui que essa observação trazida, então, pela MP, ela justamente cria um freio para aqueles que, na verdade, pensam que, a partir de agora, só serão contratados e empregados na modalidade verde e amarela. Por que acontece isso? Veja que nós temos um limite. 20%, então, dos meus funcionários é que podem ter essa contratação especial verde e amarela. Então, eu não vou, como eu disse agora há pouco, tirar todo mundo que ganha um salário maior, contratar esse monte de jovens trabalhadores por salários menores e simplesmente sair precarizando as relações trabalhistas. Ou ainda, eu não vou, a partir de agora, só contratar verde e amarelo, porque o professor disse que, por exemplo, o empregador tem uma condição mais benéfica no que diz respeito à desoneração da folha de pagamento. Veja que a lei, ela trouxe um critério objetivo, acertado ou não, não compete a mim fazer esse juízo, mas o critério foi de 20%. Poderia ser, de repente, 10%, 30%, enfim, mas 20% me pareceu bastante razoável para que a gente possa, então, entender que o máximo de trabalhadores verde e amarelos poderão ser admitidos, considerando o percentual, então, de 20% do meu quadro efetivamente de empregados que eu tenho hoje na minha empresa, tá bom? Outra questão, olha que interessante. Essa contratação, ela vai ter por referência a média dos empregados registrados em folha de pagamento entre o 1º de janeiro e dia 31 de outubro de 2019. E por que que essa data existe, gente? Essa data ou esse período existe e foi colocada de forma proposital justamente para se evitar fraudes. Por quê? Se eu, na verdade, tenho aqui, na verdade, um cálculo com base, né, no meu número de empregados, e aí a lei diz, olha, até 20% do seu número de empregados eu posso majorar com verdes e amarelos. E aí, de repente, eu vendo essa opção legislativa, eu saio lá contratando gente, né, em tese para poder aumentar a minha base de cálculo e naturalmente aumentar a contratação de verdes e amarelos. Isso daí, para quem pensou isso, não vai existir. Por quê? Porque a medida provisória que foi editada no dia 11 de novembro de 2019, ela já teve como marco referencial o quê? 1º de janeiro até o final do mês de outubro. Então, não dá para fazer alteração nenhuma no que diz respeito à sua base de cálculo. Então, as empresas que, na verdade, pretendem majorar o quê? A quantidade de seus empregados dentro da sua folha de pagamento só podem ter como critério de base de cálculo aquele número que existia do dia 1º de janeiro até o dia 31 de outubro de 2019. Perfeito? Voltamos aqui, então, para poder falar aí de uma exceçãozinha, tá, no que diz respeito a essa questão do verde e amarelo. Então, vejam que, na verdade, e aqui tem amarelinho, né, nós aqui estamos a tratar dessa redução inferior a 30% do ano de 2018 barra 2019 e a contratação do limite de 20%. E para isso, gente, na verdade, dada a exceção que já existe dentro da própria exceção do contrato de verde e amarelo, eu quero que vocês continuem aí nos prestigiando, tá? E tome aquela aguinha, porque eu vou tomar a minha por aqui para a gente poder voltar no próximo bloco para eu poder explicar o que essa exceção, dentro da exceção, vai permitir, então, a gente renovar os postos de trabalho, tá bom? Um grande abraço e até daqui a pouco. Vamos lá, meus amigos, voltamos aqui a mais um período, vamos dizer assim, né, da nossa gravação aqui pela Escola Superior da Advocacia. Eu sou o professor Ricardo Calcini e o nosso curso é focado na nova reforma trabalhista, especificamente os aspectos práticos da MP905, perfeito? No bloco anterior falava exatamente da exceção dentro da exceção. O que quer dizer isso, professor, na prática? Vamos voltar novamente aqui ao nosso slide. Veja que falava aqui, olha, redução inferior a 30%, né, o mês de outubro comparativo 2018-2009, contratação com limite de 20%. Gente, o que é isso na prática? Nós sabemos aqui, e não preciso trazer dados estatísticos para vocês, que as empresas, né, no nosso país nos últimos anos acabaram perdendo uma competitividade muito grande e naturalmente, né, postos de trabalhos acabaram sendo encerrados. E aí o que vem, o governo faz. Olha, você que em 2018, comparado com 2019, teve uma redução de 30% de postos de trabalho, então você está autorizado, dentro da modalidade verde-amarela, a fazer a contratação desses novos jovens, porém com limite de 20%. Então, na verdade, aqui, como eu falei, exceção dentro da exceção. Eu não estou falando em novos postos de trabalho, que foi o escopo, né, originário da MP905. Eu estou falando, na verdade, em quê? Em preencher aqueles postos que, na verdade, acabaram sendo encerrados aí de 2018 para 2019. Então, comparativamente nesses períodos, tá, se eu tive uma redução de 30%, então eu estou credenciado a fazer a contratação de novos trabalhadores, porém agora com essa condição especial verde-amarela. Entenderam? Então vejam que é uma exceção dentro de uma exceção. Aliás, o que vocês mais vão acompanhar comigo aqui são exceções dentro de exceções do ponto de vista das relações trabalhistas indicais. Mas isso nós vamos aqui discorrer ao longo da nossa explanação. E aí, por fim, né, base de cálculo, considerando-se a folha pagamento do mês corrente da apuração. Então vejam, né, já comentei com vocês que o contrato verde-amarelo tem início no dia 1º de janeiro de 2020. É uma contratação excepcional e lá, né, naquele momento que eu fizer a contratação é que eu vou entender qual realmente é a minha base de cálculo, né, considerando então aqueles empregados que efetivamente eu já tenho dentro do meu Caged para efeito de admissão desses novos trabalhadores. Perfeito? Dando sequência aqui então em relação aos beneficiários desse novo contrato verde-amarelo. De novo aqui, trazendo o nosso slide, que diz o seguinte. Empresas com até 10 empregados, inclusive aquelas que vieram a ser construídas a partir do dia 1º de janeiro de 2020, ficam autorizadas a contratar dois empregados na modalidade verde-amarelo. Professor, como assim, né, o que que é isso? São coisas distintas? São coisas complementares? O que que realmente vai fazer diferença para mim que já tenho uma empresa ou, de repente, eu que vou começar a empreender no dia 1º de janeiro e em diante? Como é que vai funcionar a questão do verde-amarelo para mim? Então vamos lá. A medida provisória, ela traz situações diferentes. Primeiro, você já tem uma empresa. Você é uma microempresa, né? Embora hoje, no país, a gente com 10 empregados já é considerado como uma empresa de pequeno ou médio porte. Muito bem. Então, uma situação é essa. Eu já tenho uma empresa e essa empresa tem até 10 empregados. Outra situação. Empresas que passarem a ser constituídas a partir do dia 1º de janeiro de 2020. E aí, gente, naturalmente, essas empresas, sejam as existentes, sejam as novas, elas ficam autorizadas a contratar até 2 empregados na modalidade verde-amarelo. Por isso que eu coloquei assim, ó, situações distintas no que diz respeito à contratação. Então vejam, eu obrigatoriamente não preciso ter 10 empregados, posso, de repente, ter 1, 2 ou até 10. E eu, que vou ser uma empresa a partir de janeiro de 2020, caso supere os meus 10 empregados, até para poder manter a coerência sistêmica, sistêmica, perdão, eu continuo tendo direito à contratação, mas aí eu tenho que respeitar o percentual de 20%. Então entenderam que são situações diferentes. Primeira, eu já existo, tenho até 10, posso contratar 2. Eu passo a existir no 1º de janeiro, tá? Se eu tiver até 10, naturalmente, só posso contratar 2. Se eu tiver mais do que 10, o que vai ser ótimo para todo mundo, tá? Aí o meu limite fica para 20% no que diz respeito à contratação e aí, naturalmente, eu mantenho uma interpretação uniforme no que diz respeito ao MP905. Perfeito? Seguindo. Trabalhador contratado por outras formas de contrato de trabalho, uma vez dispensado, não poderá ser recontratado pelo mesmo empregador, na modalidade verde e amarelo, pelo prazo de 180 dias, contado da data da dispensa, ressalvados os casos de avulso intermitente, menor aprendiz e o contrato de experiência. cuidado em relação a essas exposições. Por quê, gente? Vamos com calma em relação a essa parte da MP. Vejam que aqui fala em outras formas de contrato de trabalho, não estamos tratando aqui de emprego. Por isso que na minha fala no bloco anterior, eu disse as exceções, né, dentro de exceções, naturalmente, devem ser interpretadas de forma restritiva, tá? Eu não posso, a partir de uma restrição, dar uma interpretação ampliativa. Isso, inclusive, fera, perdão, fera e regras de hermenêutica. Então, nesse caso, quando eu estou falando de contrato de trabalho, eu estou falando de situações que não sejam de emprego, lato senso, e aí cai naturalmente naquilo que eu falei do que diz respeito ao estágio e ao autônomo, tá bem? Então, vejam que são pessoas que foram contratadas por forma diversa da de emprego. E aí, vamos voltar no slide para chamar atenção no que eu destaquei aqui para vocês. Olha, não poderá ser, perdão, uma vez dispensado, não pode ser contratado para, pelo mesmo empregador, perdão, e aí está aqui o grupo econômico. Cuidado em relação a esses termos. Dispensas, né, e grupo econômico, e volto aqui comigo mais uma vez. Gente, dispensa, do ponto de vista da CLT, é você ter sido convidado a sair, infelizmente, tá? Que é aquela famosa dispensa sem justa causa. Então, nesse caso, né, é o que está na lei, eu não poderia ser recontratado pelo mesmo empregador, e tem um prazinho aqui que a gente vai falar daqui a pouquinho. Só que toma cuidado em relação à dispensa, porque se a gente for fazer uma interpretação literal, quem pede demissão? Quem é dispensado por justo motivo, né? ou, eventualmente, se tiver uma rescisão indireta ou um acordo comum, que foi uma novidade agora trazida pela lei da reforma trabalhista? Então, vejam que todas essas hipóteses estão fora do que diz respeito à dispensa. Então, na minha visão, pelo menos, tá? Eu acho que o termo foi colocado de uma forma não técnica e dispensa, pelo menos no meu sentir, você deve interpretar de uma forma geral, que seria toda a forma de rescisão contratual. E aí eu vou explicar por que aqui com o nosso slide. Percebam que essa redação, pra quem conhece, por exemplo, a lei da terceirização, a lei 3.429 de 2017, ela é muito parecida no que diz respeito à quarentena. O que quer dizer isso? Eu, que na verdade não era empregado, trabalhei, por exemplo, como autônomo, eventualmente, aí como estagiário, e aí, de repente, eu venho a ser dispensado ou, de repente, já fui empregado. Sou dispensado, né? E passo a ser recontratado, vamos pensar aqui na terceirização, como empregado da terceira. Gente, isso, na época, sempre foi visto como uma situação de fraude, tá? Pra que você, na verdade, tirasse, né, aquele enquadramento jurídico, né, diretamente com o tomador de serviço e passasse para o prestador, que no caso seria a empresa terceirizada. Então, essa quarentena de 180 dias que a lei traz, ela é basicamente a mesma quarentena que já existia lá com a lei da terceirização. E aí, vejam, lá também se utilizava a ideia da dispensa. E muita gente, à época, eu fiz diversos cursos de terceirização, aliás, fica aqui o convite pra quem quiser se atualizar um pouquinho mais, eu tenho um farto material sobre esse assunto. Se eu levar em consideração o termo dispensa, quer dizer, pedir demissão, justa causa, né, como um acordo, etc., eu sempre vou dar um jeitinho de sair, né, do impedimento da lei. E aí, gente, não basta você ter um bom legislador em tese pra poder evitar a precarização das relações trabalhistas. Eu também tenho que, na verdade, ter um bom intérprete. E esse intérprete não pode, ao meu sentir, fazer uma interpretação que, na verdade, acabe por tornar a letra morta aquele escopo inicial que a lei trouxe, que era o quê, gente? Evitar que você tivesse a prática fraudulenta da terceirização. Então, a mesma rácio-decidente, como a gente fala, tem que ser aplicada ao contrato verde-amarelo. Pouco importa a forma da rescisão do contrato de trabalho. Aqui se fala, inclusive, em outras formas de contrato de trabalho, inclusive, lá do censo. Fato é, uma vez que eu saí, eu tenho que pagar aquele pedágio que está aqui de 180 dias pra poder ser readmitido para o mesmo empregador, está ali no finalzinho, naturalmente, com as exceções no que diz respeito a avulso, intermitente, menor aprendiz e contrato de experiência, porque, de novo, são essas mesmas exceções que permitem você, que já teve uma história funcional nesse sentido, pudesse ser contratado, então, na modalidade verde-amarelo. E aí, uma observação final, mesmo empregador, como é que fica a questão do grupo econômico? E aí, vamos voltar aqui, só pra poder fazer um parênteses em relação a essa parte do que diz respeito ao, perdão, à figura do empregador único. Se nós analisarmos hoje, a doutrina e a jurisprudência que nós temos no que diz respeito à figura do empregador, nós vamos chegar à conclusão que o grupo econômico é empregador único, tá? Isso está lá, inclusive, na súmula 129 do Tribunal Supremo do Trabalho, de modo que, nesse caso, ninguém poderia do grupo econômico, as empresas que assim fazem parte, né, poderia recontratar esse profissional na carteira verde e amarela, tá? Eu não sei se essa realmente foi a intenção, se foi o escopo do legislador quando, né, ele editou a MP 905. Legislador, entre aspas, né, porque nós sabemos que quem edita a MP no país é o presidente da república. mas fato é, nós não sabemos se a ideia era combater aquele, perdão, aquele único CLPJ, né, da empresa A, por exemplo, ou se a ideia era evitar que o conglomerado econômico pudesse, então, se socorrer dessa benesse. Na minha opinião, até para manter a coerência do que diz respeito à interpretação que nós temos hoje da figura do empregador único, me parece que, quando se fala em empregador, eu tenho que, na verdade, levar em consideração todas e quaisquer empresas que façam parte do mesmo conglomerado econômico, pelo menos, no meu ponto de vista. Mas respeito, naturalmente, aqueles que pensam em sentido contrário e que, na verdade, fazem a restrição, até porque essa norma é uma norma restritiva, então, não caberia essa interpretação criativa, então, ficaria restrita apenas e tão somente aquele CNPJ da empresa, tá bom? Voltando ao slide, então, agora, para falar ainda sobre os beneficiários. E aí, gente, olha que interessante, né? Quem pode ser contemplado mesmo com essa modalidade verde-amarela? Contratação de pessoas cujo salário base seja de até um salário mínimo, tá, por mês. E aqui, tomem cuidado em relação a essas questões sobre um salário e mínimo por mês. Vamos voltar aqui, para vocês não ficarem muito no slide. Quando se fala salário base, né, aí, de novo, vamos nos socorrer aos conceitos que a própria doutrina trabalhista, assim, já dispõe sobre essa questão. Eu estou falando que você, é aquilo, perdão, que você recebe faça chuva ou faça sol. Ou seja, todo santo mês, um salário mínimo, né, mensal até isso, porque a lei não fala que você tem que receber efetivamente um salário mínimo por mês, né, e meio por mês, mas até esse limite, faça chuva ou faça sol, eu estou enquadrado no contrato verde e amarelo. Porém, gente, eu fico aqui me perguntando se a ideia é falar sobre salário ou falar de remuneração. E vamos para a lousa um pouquinho, porque, eu acho que é importante a gente fazer uma pequena observação no que diz respeito a esse aspecto, né, salário e remuneração. Vou pegar aqui, o salário, né, e a diferença para a remuneração. Remuneração. Bom, eu não tenho aqui o escopo, naturalmente, de fazer a distinção para vocês e minúcias sobre esses dois termos, mas fato é, gente, salário base é o que eu falei para vocês, tá, é aquilo que independe da condição especial que você esteja sujeito. Por exemplo, você pode, de repente, receber um adicional de periculosidade, adicional de insalubridade, adicional noturno, tudo isso são parcelas, né, que integram o que? A remuneração, tá. Agora, o meu salário base é aquilo que a gente fala, né, é o tal do líquido, vamos dizer assim, né, é a base sem a complementação de outras parcelas de natureza salarial. Então, nós podemos ter, provavelmente, e teremos no contrato verde-amarelo, o que, gente? Uma remuneração que seja maior do que um salário, né, é, opa, pera um pouquinho, um salário e meio por mês. Isso não vai desnaturar o contrato verde-amarelo, porque o importante é que a base, né, é que observe esse, um salário e meio por mês. Fora isso, podemos ter diversos componentes remuneratórios, fazendo parte, aqui, da, da composição salarial, sem prejuízo, naturalmente, de parcelas que não têm o natureza salarial, como é o caso, é, das parcelas indenizatórias, e aqui nós vamos falar, por exemplo, do nosso curso da premiação, tá, vamos deixar bem claro, então, nesse aspecto, e aqui, voltando para a nossa apresentação, veja o seguinte, base é base, faça chuva, faça sol, final de ano ou não, tá, com comissão, sem gratificação, pouco importa, tá, até um salário e meio por mês, no caso, salário mínimo, eu sou verde-amarelo. Posso ter remuneração muito maior do que isso, inclusive, composta por parcelas de natureza indenizatória, como é o caso dos prêmios que nós vamos falar aqui no nosso curso. Isso não desnatura o contrato verde-amarelo. Eu quero deixar bem claro em relação a isso, para evitar maiores questionamentos em relação, então, a essa modalidade. Voltando para o slide. Agora, as polêmicas, naturalmente, e elas vão existir na prática, dizem respeito, por exemplo, né, tá aqui, já falei da remuneração, equiparação salarial e a questão do piso normativo. Por que, gente? Bom, nós sabemos que nós vamos contratar uma pessoa verde-amarela para exercer uma determinada função. Provavelmente, essa função já tenha um piso normativo dentro da categoria, né, que a empresa se encontra. Aí, a pergunta é, professor, imaginemos que o piso para aquela atividade seja de R$ 2.000, eu só vou poder receber um salário e meio, no caso, por mês, isso não vai me autorizar, por exemplo, a pagar diferentes salariais, ou pior, eu vou ter ou não vou ter direito à equiparação salarial? E aí, voltamos aqui. Bom, falei, vou repetir e vou continuar falando na mesma toada. gente, o contrato verde-amarelo é uma exceção, é uma opção legislativa, tá? E por ser exceção, nós temos que fazer a devida interpretação até para manter a unidade do sistema. Então, nesse caso, mesmo, repito, mesmo que eu tenha um piso salarial distinto para aquela atividade, o meu funcionário verde-amarelo, ele vai ganhar até um salário e meio, né, no caso, um salário mínimo e meio por mês. Isso não vai autorizar o pagamento de diferenças salariais, por violação, justamente, aos instrumentos coletivos de trabalho, como também, se for o caso, uma vez configurados todos os elementos da equiparação salarial, isso também não me permitirá fazer essa correção no que diz respeito ao salário desse meu trabalhador verde-amarelo, porque, de novo, trata de uma condição personalíssima desse trabalhador e isso não pode ser levado em consideração para efeitos da cascata, ou enfim, né, dessa questão do remédio equiparatório no caso da equiparação salarial. Tá bem, gente? Eu quero deixar bem claro isso, porque eu venho recebendo muitas dúvidas sobre essa questão, né, a pessoa me manda pelo WhatsApp, via rede social, por e-mail, professor, pelo amor de Deus, então, eu vou ter que aplicar o mesmo piso, vai ter equiparação salarial, aquela coisa toda? Não, tá? Opção legislativa, questão restritiva, eu tenho que observar a legislação, porque, do contrário, né, esse contrato de trabalho, ele não consegue subsistir, tá bem? Voltando para o slide, terminando essa parte aqui, veja que é garantida a manutenção do contrato verde-amarelo quando houver o aumento salarial após 12 meses de contratação. Gente, cuidado em relação a isso, por quê? O que a lei está querendo dizer é que mesmo que eu ultrapasse, tá, esse meu limite de um salário e meio por mês, naturalmente, por exemplo, eu vou ter um reajuste via dissídio coletivo, isso pode acontecer, aliás, a MP905, ela não trata nada sobre essa questão de reajuste salarial. Então, é aplicável perfeitamente a questão do dissídio a esses trabalhadores. Ou, eventualmente, eu tenha uma promoção para esse trabalhador, tá, e também isso daí não está descartado, não é aquele profissional que, na verdade, vai fazer atividades extremamente simples, ele pode ser uma pessoa extremamente qualificada e receber, por exemplo, uma promoção. Nesse ponto, assim que houver esse reajuste, né, naturalmente, após 12 meses de contratação, que foi uma opção legislativa. Como é que fica a questão, aí, da chamada isenção, né, do que diz respeito à desoneração da folha de pagamento? E olha que interessante, gente, a opção do, entre aspas, legislador, foi que essa isenção, ela só existe até o teto. O que que é o teto? Vamos voltar aqui. O teto, já falamos, é um salário e meio por mês. Então, eu posso ter, olha que coisa, parece doida, mas é verdade. Eu posso ter, depois de um ano, tá, alguém que vai receber mais do que um salário e meio por mês, porém, isso não vai desnaturar o meu contrato verde e amarelo. Muito pelo contrário, ele vai continuar existente, porém, a questão dos benefícios que o empregador tem, principalmente, com respeito à desoneração da folha de pagamento, isso vai ficar limitado apenas e tão somente a um salário e meio, então, no mês. Entenderam? Porque isso daqui, gente, tá trazendo muita confusão pras pessoas. Então, não quer dizer que a pessoa não possa receber mais. Não, o professor não vai ficar pro resto da vida ganhando um salário e meio. não após 12 meses, uma promoção, reajuste, enfim, qualquer coisa que ele eleve a base, o salário base desse trabalhador verde e amarelo, a questão do benefício fiscal, isso só vai ser restrito a limite de um salário e meio por mês, tá bom? É importante deixar claro para não gerar confusão e isso, de novo, não vai desnaturar a questão do contrato verde e amarelo, tá bem? Voltando para o nosso slide aqui. Quais são os direitos, então, desses meus trabalhadores verde e amarelos? Primeiro, todos, né? Eu não posso e nem poderia, né, por meio de medida provisória, limitar a aplicação, perdão, e alcance na prática por parte da Constituição Federal. Então, todos os direitos que estão na Carta da República são garantidos a esses meus trabalhadores verdes e amarelos. Eu até destaquei aqui a questão dos direitos sociais, porque, basicamente, hoje, esse rol, ele está ali descrito no artigo 7º da Constituição Federal. Então, não poderia, tá, jamais, via medida provisória, ferir o que está hoje no terço da Carta da República. Além disso, pergunta que fica é, e a multa dos 40% do Fundo de Garantia, professor? Por quê? Vocês vão ver comigo, mais pra frente, que nessa modalidade específica de contratação, a multa era reduzida de 40% para apenas 20%. E aí, um dos nortes, vamos dizer assim, né, um dos pontos mais importantes das ações diretas de inconsolididade, é que a MP vem e tira algo que hoje está previsto lá na Constituição Federal. Entenda-se, ato, perdão, a DCT, artigo 10, inciso 1º, que assegura a questão dos 40% no que diz respeito à dispensa, então, imotivada. Aqui, eu tenho que reconhecer a vocês, parece-me que a MP, ela atravessou o sinal vermelho. Aqui, realmente, ela não poderia fazer essa redução para 20%. Mas, eu não sou ministro do Supremo Tribunal Federal, quem sabe pudesse aqui falar em nome deles, e provavelmente é uma questão que possa vir a realmente ser considerada inconstitucional, porque, de fato, viola o texto da Carta Magna, ainda que não se trate do artigo 6º da Constituição Federal, perdão, do artigo 7º, que trata, basicamente, dos direitos sociais. É apenas uma reflexão para vocês. Além do mais, os empregados verde e amarelo gozarão, igualmente, dos direitos previstos na CLT, bem como nas convenções ou acordos coletivos da categoria que pertence, naquilo que não for contrário às regras previstas da medida provisória, 905 de 2019, e a pergunta que fica é a questão sobre o negociado versus exilado e a prevalência da lei sobre a negociação coletiva. Bom, gente, aqui é tão complicado quanto o item anterior. Por quê? Veja que em nenhum momento a medida provisória ela fala que eu não vou aplicar a Constituição, que eu não vou aplicar a CLT, que eu não vou aplicar os instrumentos coletivos de trabalho. Ao contrário, a MP reforça essa ideia de aplicação de todas essas legislações. Só que tem aquela parte final, principalmente no que diz respeito à CLT e aos instrumentos coletivos de trabalho, que diz, olha, desde que não seja contrário às regras previstas na CLT. E aí, perdão, na MP. Vamos voltar à lousa aqui, porque é importante fazer uma observação no que diz respeito à hierarquia das normas. Nós sabemos que isso já foi, de uma forma bastante significativa, alterado pela Lei 3.467, que é a Lei da Reforma Trabalhista. Por quê? Até então, nós tínhamos aqui a CLT, isso já falando pós-reforma trabalhista. Acima da CLT, naturalmente, nós temos o quê? Aqueles instrumentos coletivos de trabalho, que basicamente hoje seriam as convenções coletivas de trabalho. Pela Lei da Reforma Trabalhista, acima da CCT, nós temos os acordos coletivos de trabalho. E, naturalmente, tudo isso aqui, devendo ter respeito no que diz respeito à Constituição Federal. Então, essa seria, vamos dizer assim, a nossa escadinha, a nossa pirâmide trazida, então, com a Lei da Reforma Trabalhista. O que a MP 905 acabou por fazer de diferente em relação a isso? No que diz respeito à Constituição Federal, naturalmente, eu não posso fazer nada, porque, do contrário, flagrantemente, há inconsolidade material no que diz respeito à MP. Porém, no que diz respeito aos instrumentos coletivos, juntamente com a parte da CLT, ela disse algo bem interessante, que é o que? Prevalece, né, a MP em relação àquilo que os instrumentos coletivos ou a CLT, na verdade, dispõem de forma contrária. Então, aqui, gente, eu estou dando preferência ao que está na MP. E aí, naturalmente, vocês vão perguntar como é que fica a questão do negociado sobre o legislado. Porque, até então, isso sempre foi o norte da reforma trabalhista. Quer dizer, eu vou negociar para poder prevalecer sobre o que está na lei em sentido estrito. Tanto é que está aqui, ACT, CCT e, por último, a questão da CLT. Mas é a MP e diz o seguinte, não, se eu tenho algo específico na MP, tudo que eu tenho via instrução, instrumento coletivo ou via CLT, na verdade, não pode prevalecer. Entenderam? Então, de novo, é a tal da exceção que a gente vai ter que interpretar desta forma. Então, para deixar bem claro, o negociado versus o legislado continua existindo sem problema nenhum. essa pirâmide, aliás, ela não sofreu alteração. Porém, o contrato verde-amarelo, dada a especificidade desse trabalhador, tudo que tiver na MP prevalece frente ao ACT, à CCT e à CLT propriamente dita. Então, eu não tenho, no que diz respeito à MP, a prevalência do negociado sobre o legislado. E, naturalmente, entre o confronto de leis, porque aqui eu tenho a CLT, que é uma lei, e a MP, que também é uma espécie normativa, ainda que provisória. Prevalecerá o quê? A MP, seja do ponto de vista cronológico, seja do ponto de vista de especialidade por tratar realmente da exceção. Tá bom? Então, aqui eu seguro, então, dou um break para o nosso segundo bloco, para a gente poder dar continuidade ao nosso curso sobre a questão da medida provisória, mas fica aqui com a gente, nos prestigiando, porque daqui a pouco a gente já retorna para o terceiro nosso encontro. Tá bom? Um grande abraço e até daqui a pouco. Muito bem, estamos de volta aqui em nosso terceiro bloco, a convite aqui da Escola Superior da Advocacia, junto com a AB de São Paulo. Eu sou o professor Ricardo Calcini e o nosso curso é focado justamente na nova reforma trabalhista, tratando, então, dos aspectos práticos da medida provisória número 905. Tá bem? No bloco anterior, fiz o encerramento no que diz respeito à questão do negociado sobre o leslado em matéria DMP, tá? E agora a gente vai dar continuidade para falar especificamente no que diz respeito ao prazo de contratação. Então, vamos lá para o slide para poder mostrar aos senhores, então, como é que ficou essa questão agora com a MP? Primeiro, esse contrato verde-amarelo é um contrato de natureza especial e é um contrato por prazo determinado que foge, como eu falei no bloco número 1 aqui do nosso curso, das regras especificamente lá do artigo 443 da Série T. Muito bem. Então, nesse caso, eu estou falando de um contrato de até 24 meses, tá? Não quer dizer que ele tenha que ter 24 meses, ele pode durar 12, 18, 20, o importante é que ele não ultrapasse 24 meses. E isso, na verdade, nos remete naturalmente a uma lei específica que foi criada lá no Passadão, né? A lei número 9.601 de 98, lei essa que, inclusive, ainda está vigente, não sei se vocês sabem, mas, por enquanto, a sua constitucionalidade sequer ainda foi apreciada em definitivo pelo Supremo Tribunal Federal. Então, só fazendo um paralelo, né, mutados, mutantes, quer dizer, se nós estamos hoje com uma judicialização frente à MP 905, partindo do pressuposto que ela vai ser convertida em lei ordinária, pode ser que, naturalmente, essa judicialização, ela continue a existir, mas isso não quer dizer que, na prática, né, seja reconhecida, então, a própria inconsolidade, então, da medida provisória, tá bem? Então, contrato por prazo determinado até 24 meses. contrato de verde e amarelo poderá ser utilizado para quaisquer atividades, sejam elas transitórias ou permanentes e para substituição transitória de pessoal permanente. Vejam, então, aqui, que eu não tenho nenhuma restrição no que diz respeito ao verde e amarelo. Gente, qualquer atividade, qualquer empresa, seja, naturalmente, para você criar um posto novo, uma função nova de trabalho, seja, eventualmente, para você substituir alguma dessas atividades que sejam permanentes ou transitórias dentro da sua empresa. O importante, de novo, e vou repetir aquilo que eu falei no primeiro bloco, tá? É que nós tenhamos uma reposição de vagas de trabalho para o pessoal que perdeu, né, pelo menos 30% aí do seu efetivo entre o comparativo de 2018 e 2019 e, principalmente, que eu possa trazer novos jovens trabalhadores para ocupar, então, atividades que sejam novas, né, ou atividades que sejam já do dia a dia da empresa, permanentes ou transitórias, tá bom? Não se aplica o contrato verde e amarelo disposto no artigo 451. O 451, para quem não se recorda, é aquela, vamos dizer assim, aquela cláusula de retenção, né, de contenção que tem na Série T no que diz respeito à prorrogação quase que infinita em alguns casos do contrato a termo. Então, vejam que você prorrogar o contrato verde e amarelo não quer dizer que ele vai se tornar um contrato por prazo indeterminado. Já falei aqui, vou repetir, é a exceção dentro da exceção. Nós devemos fazer essa interpretação específica para a lei que foi criada, então, do verde e amarelo. Então, você ter, por exemplo, um contrato de seis meses e aí depois passa dois, três meses eu quero contratar seis meses novamente. Passa mais um mês, mais seis meses. Gente, isso daí está autorizado. Eu não vou naturalmente converter esse trabalho que era por prazo terminado por prazo indeterminado. E naturalmente, aqui vocês têm que entender que eu estou falando a figura do mesmo empregador e naturalmente do mesmo empregado, porque não há nenhum tipo de limitação em relação a isso. Eu contrato o Ricardo Calcini para exercer a função, por exemplo, de professor. Eu gostaria muito de estar nessa faixa etária dos 18 aos 29 anos, mas meus cabelos aqui naturalmente não vão deixar eu mentir para os senhores. Mas fato é, uma vez que eu fosse contratado, então, nessa opção, seis meses, tá? E aí passa dois, três meses, por alguma razão, final de ano, não preciso mais de você, passa e começa o ano letivo. Então, ali, no mês de março, surgiu uma necessidade, e vamos contratar, então, o professor, mais uma vez, para atuar dentro da minha empresa. Não há nenhum tipo de limite em relação a isso, gente, porque, do contrário, eu teria que aplicar o 451. E quando eu falo 451, eu estou falando do mesmo empregado, tá? Do mesmo funcionário, e não, naturalmente, de trabalhadores diferentes, porque aí, naturalmente, os contratos também seriam diferentes, tá bom? O contrato na modalidade verde-amarelo será convertido automaticamente em contrato por prazo interminado, quando ultrapassado o prazo estipulado de 24 meses, passando a incidir as regras do contrato por prazo interminado, previstas na série T, a partir da data da conversão, ficando afastadas, perdão, as disposições previstas na medida provisória. Bom, aqui é importante fazer a interpretação correta da intenção, então, do presidente da república quando ele ditou a questão da medida provisória. Qual seja? Primeiro, vocês já sabem que esse prazo tem até 24 meses pra poder vigorar esse contrato, tá? Prorrogando ou não, 24 meses. Muito bem, uma vez que eu ultrapasso a regra dos 24 meses, esse contrato vai ser desnaturado, ou seja, ele vai deixar de existir e ele vai passar a figurar como prazo indeterminado? Minha resposta, sim, mas cuidado no que diz respeito a essa questão da desnaturação. Por quê? Volta aqui comigo no slide. Tá bem destacado para os senhores, né? A partir da conversão. Então, vejam, gente, enquanto ele estiver vigente dentro do prazo de 24 meses, eu não posso falar, ainda que haja sucessivas prorrogações, perdão, que o contrato passou a vigorar para o prazo determinado que é a regra hoje da CLT. Agora, eu passei o prazo de 24 meses, tá? Não me atentei, daqui, sei lá, alguns anos, eu simplesmente percebo que eu acabei prorrogando um, dois, três meses a mais. Ótimo. No momento que acontecer isso, vai haver a conversão do determinado para o indeterminado. E aí, naturalmente, gente, passa a partir daquele momento essas benesses, vamos colocar dessa maneira, a não mais existir por força do que foi trazido da MP. Mas vamos exemplificar isso no nosso quadro porque eu já percebi que há uma dúvida sobre isso muito recorrente por parte dos nossos aí, colegas advogados. Então, vamos imaginar que no dia 1º de janeiro eu fui lá e contratei um verde e amarelo. E aí, essa contratação, por exemplo, ficou até o dia 31 de 10 de 2020. Tá? Fechado. E aí, por alguma razão, tá? Eu voltei a recontratá-lo, né? De 21, e aí, opa, 21. E aí, por alguma razão da vida, ou pelo Google ou contador que às vezes também fala de uma informação e aí, de repente, nessa informação fica um pouco desencontrada, enfim, vem pra cá e eu passo esse prazo, gente, passo o prazo de 24 meses. E aí, eu vou, por exemplo, imaginar aqui 1 do 1 de 2022. Gente, opa, 2022. Se isso vier a acontecer, eu quero deixar bem claro pra vocês, essa mudança do determinado para o determinado não quer dizer que tudo que aconteceu aqui vai deixar de existir. Como se desde o início, ou seja, desde o dia 1º de janeiro de 2020, o contrato fosse por prazo indeterminado. Perdão. então, é aquela história. A partir do momento que há essa desnaturação, que é no caso, né, 1º de janeiro de 2022, e aqui, naturalmente, eu poderia colocar outras datas. Então, a partir daquele momento, é que, na verdade, eu tenho a questão do que? Do contrato passar a vigorar por prazo indeterminado. Tudo bem, gente? É bom deixar claro em relação a isso para não deixar dúvidas no que diz respeito ao momento em que isso deixa de existir. Coloca 2023 aqui para dar certo o nosso exemplo daqui a pouco que eu explico o porquê. Tá bom? Então, passou os 24 meses ali, dali em diante, é como se fosse uma regra ex-nunc, é que o prazo passa a ser indeterminado. Para trás, vigorou a medida provisória, eu não estou falando em tornar isso ilegal, como se fosse algo de uma inconscionalidade desde o início. Então, é como se eu estivesse desnaturando todo o contrato desde o momento que ele foi pensado. Tá bem? Bom, então, explicado essa questão, vamos seguir ainda em relação a essa questão do contrato de trabalho e agora, especificamente, no que diz respeito aos pagamentos, vamos lá para o nosso slide para eu explicar para vocês como é que ficou com a MP. Ao final de cada mês ou em outro período trabalhado, tá? Caso acordado entre as partes, desde que inferior a um mês, o empregado receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas. Remuneração, décimo terceiro proporcional, feras proporcionais com um acréscimo de um terço. Para aqui. Bom, lendo rapidamente esse dispositivo, vejam que eu tenho algo muito similar que vocês já conhecem desde 2017 com a lei da reforma trabalhista, que é o quê? a mesma ideia de pagamento do trabalhador intermitente. Então, aqui, gente, eu não estou criando uma roda, tá? Eu estou usando um sistema de pagamento que já é adotado para aquelas empresas que passaram a admitir trabalhadores intermitentes dentro dos seus respectivos quadros. Então, a ideia, naturalmente, é que o pagamento ele ocorra sempre no final do mês, porque eu não posso ter pagamentos, né, que vai ultrapassar a unidade mensal. E, naturalmente, se for acordado entre as partes, se for acordado, esse pagamento pode ser inferior, inclusive, a unidade mensal. E aí, eu vou contemplar não só a questão da remuneração, né, ou entenda-se o salário base, né, para manter a questão da coerência no que diz respeito da terminologia, como também 13º salário proporcional, feras proporcionais com acréscimo de um terço. Tudo isso está na Constituição, por essa razão, não vejo nenhum tipo de ilegalidade no que diz respeito a essa forma de pagamento. O valor da multa do FGTS, segunda opção aqui também no pagamento da MP, poderá ser pago por acordo entre empregado e empregador de forma antecipada, mensalmente, ou em outro período de trabalho acordado entre as partes, desde que seja inferior a um mês. Até aqui, vamos voltar comigo, não há nenhuma diferença. a não ser a hipótese do que, gente? Dessa antecipação e, naturalmente, mediante acordo entre as partes, ser feito esse pagamento, inclusive, em período inferior a um mês. seguindo, a indenização da multa do 40% do FGTS será paga sempre por metade, sendo seu pagamento irrevogável, independente da motivo, perdão, independentemente do motivo da demissão do empregado, mesmo que por justa causa nos termos, então, do 482. Gente, aqui é importante, porque está tendo muita confusão, tá? Eu vejo isso nos meus cursos cooperativos em relação a essa multa dos 40%, tá? Respeitando, tá? E aqui, de uma forma muito tranquila, entendimento, sentido contrário, até porque ninguém é dom da verdade, 40% aqui, na minha opinião, não vai existir, tá? E aí, nós podemos dizer que realmente é uma inconsolidade, porque está contra a DCT no artigo 10, esse primeiro que a gente já viu aqui em nosso curso, aí vocês podem advogar do ponto de vista da inconsolidade do dispositivo, sem problema nenhum. Porém, no que desrespeito à multa, a lei fez uma opção, no caso, à medida provisória. Pagamento sempre pela metade de 20%. E olha que interessante para vocês verem como exceção, cabe dentro da exceção. Para qualquer tipo de dispensa, independentemente o motivo, e aí, naturalmente, vai entrar a questão da dispensa por justa causa. E aqui eu quero chamar a atenção porque vocês sabem, estão aí, vamos dizer assim, né, carecas de saber que não existe pagamento de multa do fundo de garantia para quem é dispensado por justo motivo. E olha que interessante, vem a medida provisória e fala que mesmo aquele dispensado por justo motivo, nas hipóteses do 482, ainda assim, ele vai receber a multa de 20%. Então, eu tenho que, na verdade, fazer uma interpretação sistemática em relação a isso. Vamos para o quadro para vocês entenderem um pouquinho. quando eu falo da interpretação sistemática, eu estou falando, gente, naturalmente, de uma exceção que eu tenho que trazer uma certa compatibilidade. Então, 40%, isso aqui está muito ruim, vou pegar um azulzinho que está melhor. Opa, voltou. 40%, que é o padrão, eu não vou ter. Eu não vou ter 40%. eu vou ter sempre 20%. Mas 20%, que situação, professor? Qualquer situação. Justa causa, pedido de demissão, acordo comum entre as partes, naturalmente, a dispensa imotivada. Então, vejam, antes de saírem criticando que há uma precarização, poxa, o professor reduziu de 40% para 20%, entendam que 20% é para tudo. Porque até então, 40% você não ganhava 40% em pedido de demissão e por justa causa, por exemplo. Então, a opção do governo foi 20%. E 20, gente, para qualquer situação. E olha que interessante. Pela lei, você consegue fazer a tal da antecipação. Isso, basicamente, relembra para quem tem trabalhador doméstico, como eu, caso que tenho uma alabá, que tenho uma filha de nove meses em casa, que inclusive está lá, agora, nesse momento, enquanto o pai está aqui, se descabelando para poder explicar para vocês a questão da MP, vejam que eu posso fazer em antecipação dessa penalidade. Isso acontece com o trabalhador doméstico, que é permitido, inclusive, pelo E-Social. Então, eu vou meio que diluindo a multa mês a mês. Não há problema nenhum em relação a isso. É que lá no trabalhador doméstico, se acontecer uma justa causa, essa multa depois ela é revertida. Não acontece isso com o trabalhador verde e amarelo. Por isso que a lei fala é que uma vez paga, você não tem como reaver essa penalidade, essa multa no caso. Então, para muita gente, olha que interessante, o ideal seria não antecipar. não antecipar mês a mês. Por quê? Sabe-se lá se teríamos justa causa, sem justo motivo e assim somente. Mas o mais importante, sabe-se lá se depois de 24 meses, aqui que está o pulo do gato, gente, e eu não transformo esse contrato em contrato indeterminado. Entenderam a situação? E aí, até então, eu não tinha que pagar multa nenhuma. Mas por ele ter se transformado agora por prazo, indeterminado, todas as regras da MP saem fora. Passam a vigorar as regras da Série T. E a regra da Série T diz que tem 40%, quem é, por exemplo, dispensado sem justo motivo. Perdão. Justa causa não é 20. Justa causa é nada. Bom, se justa causa não é nada, se eu converter meu trabalho, perdão, meu contrato para contrato indeterminado, simplesmente eu não vou pagar nada. Agora, se eu antecipo 20% mês a mês, mesmo lá na frente, que eu converti o contrato determinado para indeterminado, desejar, tá, desejar fazer o que é restituição desse valor, eu não vou conseguir. E por que eu não vou conseguir? E voltando aqui comigo, porque na verdade a lei diz que esse pagamento ele é irrevogável. então só tomem cuidado em relação a esse aspecto. Fez o pagamento, acabou. Não adianta querer ter esse dinheiro de volta, porque na verdade foi uma opção que vocês fizeram. Você não é obrigado a fazer o pagamento antecipado, mas uma vez que você faz pagamento antecipado, opção feita, pagamento irrevogável, não há direito a depois a arrependimentos, tá bom? E aí por fim, algo bastante tranquilo, tá? Vamos para o slide de novo. A questão da contribuição do fundo de garantia, tá? Que todo mundo sabe teve uma redução aí de 8 para 2%, inclusive esse é um dos motivos que tanto o pessoal fala da desoneração da folha de salário, então eu não faço mais o pagamento da alíquota de 8%, mas apenas de 2%, e aí só tomei um cuidado, né gente? Não é 2% sobre só o salário base lá de um salário e meio ao mês, é 2% sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial. Então, por exemplo, eu tenho hora extra, alguém já me pergunta, o professor, posso fazer hora extra no verde e amarelo? Não tem impedimento, posso fazer. E vou receber? Claro que você vai receber hora extra. E aí, recebendo hora extra, vai ter fundo de garantia de 2% sobre a hora extra? Tranquilamente, tá? Então, o que só teve alteração, gente, foi a alíquota de 8% para 2%, tá? Mas a base de cálculo você já conhece, tá? É a totalidade das parcelas remuneratórias, então, que passam a ter incidência do fundo de garantia, tá bom? Jornada de trabalho do nosso amigo verde e amarelo. Aqui, já adianto a vocês, não temos novidades do que diz respeito ao verde e amarelo. Basicamente, o que a lei aqui traz é uma repetição daquilo que já existe hoje na lei da reforma trabalhista. Então, até por essa razão, eu vou me permitir passar um pouquinho mais rápido para que a gente possa debater nos próximos módulos, né, a questão das especificidades do verde e amarelo. Mas, para não deixar os senhores aí sem uma informação completa, tá? Diz a MP o seguinte, duração diária do trabalho no âmbito verde e amarelo poderá ser acrescida de horas extras em número não excedente de duas por acordo individual escrito, tá? Estou aqui, né? Convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Então, vejam que, na verdade, a lei apenas positiva aquilo que já está positivado, basicamente, que é o que está lá no artigo 59 caput da CLT, que trata realmente da história do acordo individual de prorrogação e compensação de jornada, acordo esse que o pessoal de DPRH adora, né, porque quando alguém é contratado já vem aquela folhinha, artigo 59, está aqui, a prorrogação e a compensação da jornada para depois você não ter que ser obrigado a fazer aquele pagamento do pedágio de quatro horas aos sábados, tá? Então, o que está aqui, gente, é algo bem tranquilo, mas só queria deixar uma observação importante, tá? Quando fala acordo individual, em nenhum momento se fala se é escrito ou tácito, tanto é que eu deixei aqui essa observação em vermelho, porque basicamente é o que nós já entendemos, inclusive do ponto de vista jurisprudencial, por isso que está aqui a súmula 85 do Tribunal Supremo do Trabalho, no sentido de que esse instrumento, ele não precisa ser físico, né, ele existir, é propriamente dividir, perdão, propriamente dito no papel, basta que na prática, que é isso que é importante, né, a questão ali do princípio da primazia da realidade, na prática eu tenha efetivamente a prorrogação e naturalmente a questão da compensação da jornada, tá bom? segundo item, vamos voltar aqui para o slide, no que diz respeito à remuneração, veja, né, remuneração da hora extra será de pelo menos 50% a remuneração da hora normal, aqui não temos nenhuma novidade, por quê? Positivamos basicamente o que está hoje no parágrafo primeiro da série T, no artigo 59, e naturalmente, porque pelo menos 50%, gente, se eu estou numa categoria cujo adicional extraordinário é de 70, 60, perdão, 60, 70, 80 ou 100, eu vou fazer jus a esse adicional, porque a lei só diz que seja pelo menos de 50%, então aqui não temos novidade, tá? É permitida adoção de regime de compensação de jornada por acordo individual, tácito ou escrito para compensação dentro do mesmo mês e aqui nós estamos falando da previsão do artigo 59, parágrafo 6 da série T. Aqui eu só quero chamar atenção para uma coisa, olha, você que ainda não se ateve a esses regimes de prorrogação e compensação de jornada trazidos pela lei da reforma trabalhista, se vocês notarem o que está na MP com relação à lei 3.467, basicamente é a mesma redação, tá? Eu diria é a réplica, tá? Com exceção de um ponto que depois eu vou comentar com vocês na sequência. Quando a lei fala é permitido o regime de compensação da jornada por acordo individual tácito ou escrito para não ter dúvida nenhuma, né? Para compensação do mesmo, para compensação do mesmo mês, gente, mesmo mês é mesmo mês civil, tá? Então, cuidado você que cuida da folha de pagamento, tá? Eu não estou falando do mês do fechamento da folha, ó, ah, mas começamos do dia 20 e vamos até o dia 19. A lei não adotou o critério da folha, porque do contrário ia ser louco, né? Com a quantidade de opções que nós temos hoje de início e fechamento de folha de pagamento, né? Se a lei tivesse que ficar à mercê realmente aí do pessoal de contabilidade, etc., nós realmente não teríamos um critério objetivo. Então, nesse aspecto, gente, é mês civil, tá? E quando eu falo mês civil, só tome um cuidado em relação a isso. Por quê? porque não é todo mês que uma vez que ele vira, né? Então, por exemplo, dezembro para janeiro, janeiro, fevereiro e assim justamente, que ele vai cair num sábado ou num domingo, tá? O mês vira numa segunda, terça, quarta, quinta, enfim, ele vira durante a semana. E aí, o cuidado que nós temos que ter é em relação a esse sistema de compensação. E eu vou aqui para a lousa exemplificar isso para vocês, porque até hoje, passados basicamente mais de dois anos da lei da reforma, há muita dúvida das pessoas em relação a esse sistema que vai se aplicar inclusive para o verde e amarelo. Então, imaginemos uma situação bem simples, tá? Segunda, tá lá, terça, quarta, quinta e sexta, ok? Sábado, você não vai querer trabalhar nem eu, né? Ótimo. Então, vamos seguir com essa ideia. E aí, naturalmente, você vai ter aqui, né? Nove, 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 nove e oito, ok? Muita gente faz isso. Isso tá legal? Isso está legal, tá? O problema é que a lei fala, se eu faço o regime de provocação e compensação da jornada, esse critério, esse cálculo, ele tem que fechar dentro do mesmo mês. Aí o mês vem e fecha, por exemplo, aqui na quarta-feira. Veja o que você fez, nove, nove, nove. Então, você fez horas extras, né? Uma por dia, pra poder compensar o sábado. Dois caminhos naturais, tá? Ou eu pago três horas extras pra pessoa, e aí vai ser o caos, porque aí é aquela história, né? Fechou o mês civil, toda vez que eu tiver esse sistema, eu vou ter que fazer o pagamento, então, de hora extra, ou eu faço o cálculo pelo sistema mensal, né? Então, ao invés de adotar o sistema semanal, tá? Eu adoto o sistema mensal e, naturalmente, se eu estou falando de 44 horas, né? Semanais, né? Eu estou falando de um módulo de 220 horas. E aí, gente, é aquela questão. Ah, não consegui colocar aqui. É, mas no todo, né? No todo, eu ultrapassei 220? Porque se eu ultrapassei, fechou, eu tenho que ter direito, então, ao pagamento de hora extra. Se eu não passei, eu não tenho direito ao pagamento de hora extra, tá? Então, eu vou deixar bem claro pra vocês como vocês podem adotar na prática. Lá na minha casa, por exemplo, tá? A minha babá, ela, é, até porque sou pessoa de direito de trabalho, então, jamais poderia fazer algo que fosse contrário, né, aos direitos dela. E eu faço a adoção da interpretação, inclusive, mais benéfica a ela. Então, todo mês, quando fecha a semana, perdão, quando fecha o mês civil, cai lá, né, na quarta-feira, tem três horas extra? Tem. Eu vou lá e pago, tá? Acho super saudável valorizar realmente, né, a pessoa que está comigo, inclusive, cuidando da minha filha, mas eu sei que isso talvez não seja, né, vamos assim, possível para todo mundo e para todas as empresas e funcionárias. Então, ao invés do cálculo semanal, tá, eu faria, então, o cálculo mensal, adotando, então, o critério de 220, tá bem? Voltando aqui comigo, e aí na sequência, já para falar, encerrando esse bloco, a parte de banco de horas. De novo, vem a MP 905 e repete o que está na lei. Qual é o critério que está na lei? Vamos lá para o slide para vocês verem. O critério que está na lei é o seguinte, banco de horas poderá ser pactuado por acordo individual escrito desde que a compensação ocorra no período máximo de seis meses, que é o que está lá no parágrafo, perdão, quinto do artigo 59. Gente, de novo, eu tenho um sistema de prorrogação e compensação individual que pode ser escrito ou tácito, isso é um sistema. E eu tenho um outro sistema que é o banco de horas individual. O azulzinho está até aqui de propósito porque a CLT, entenda, perdão, a medida provisória, ela não reproduziu o parágrafo segundo do artigo 59 que trata do banco de horas via negociação coletiva, que é aquele que, na verdade, via instrumento negociado, que é o caso do acordo coletivo ou da convenção coletiva, eu faço o que? Uma duração de um ano com 10 horas diária, 44 na semana e isso, via negociação coletiva, é considerado válido. Só que pela MP eu não trouxe essa previsão específica. Então a pergunta que fica é, professor, e se eu tiver um banco de horas coletivo e tiver um banco de horas individual, o que eu devo seguir? e aí vem comigo. Olha, eu já discuti isso com alguns colegas que também são professores, tá? E a resposta que eu, pelo menos, tenho a vocês é o seguinte, ou vocês seguem a ideia da MP que eu tenho, na verdade, um silêncio eloquente e aí eu, professor Ricardo Sacalcini, me filio a essa tese, porque vejam que de todos os parágrafos que estavam no artigo 59, menos o parágrafo segundo foi previsto pela própria MP. Então, me parece que ela fez uma opção. Qual foi a opção? A opção pelo banco de horas individual e não coletivo, lembrando, tudo aquilo que em tese eu tenho na MP, que seja contrário ao instrumento coletivo, prevalece a MP. Agora, já há outros colegas que dizem que não, que eu poderia ter então essa compatibilidade, já que a MP não fez menção especificamente ao banco de horas coletivo, então poderia trazer aquilo que efetivamente estivesse então previsto na categoria e que no caso me seria então aplicado, tá bem? E para encerrar esse nosso módulo, veja que na verdade a última parte aqui da MP ela reproduz taxativamente que está no parágrafo terceiro 59, nem vou fazer a leitura, mas só para que vocês tenham a informação de que se eu tenho de repente horas para serem compensadas, não tive oportunidade de compensar, naturalmente tudo isso vai ser pago na época da rescisão e aí o valor dessa hora ela vai ser calculada de acordo com o valor da remuneração da data da rescisão, tá bem gente? Então fica aqui mais uma vez o convite para continuar nos prestigiando, estou encerrando mais um módulo com vocês e na sequência a gente vai dar mais um passo importante a respeito então desse contrato verde-amarelo, tá bom? Fiquem aí, já volto daqui a pouquinho e continuaremos aqui com o nosso curso até a próxima muito bem voltamos aqui para o nosso quarto módulo esse especificamente destinado ainda sobre o contrato verde-amarelo eu sou o professor Ricardo Calcini a convite da Escola Superior da Advocacia estamos aqui no nosso curso sobre a reforma trabalhista no caso a nova reforma trazida no que diz respeito aos aspectos mais importantes e práticos da MP 905 tá bem? e aí dando continuidade então a parte do verde-amarelo desse contrato especial vamos para o nosso slide porque talvez aqui seja o sonho de consumo de todo empresário brasileiro que é a parte da desoneração da folha de pagamento então aqui eu não trabalho na equipe econômica do governo para deixar bem claro ok? não sou nem situação nem oposição sou aqui um técnico que apenas tem essa missão de vir aqui a explicitar do ponto de vista jurídico aquilo que hoje está em vigor em nosso ordenamento jurídico e diz respeito então ao MP 905 mas para a equipe econômica esses dados foram divulgados de forma maciça quando a MP acabou sendo publicada nós tivemos realmente a intenção e na prática isso vai vigorar com o novo contrato verde-amarelo a desoneração da folha de pagamento e essa redução ela pode chegar aí entre 30% a 34% então do custo da mão de obra Brasil que vocês sabem que é extremamente relevante e para quem tem realmente empresa sabe que hoje um funcionário salário que é pago funcionário muitas vezes isso acaba sendo pago em dobro dado realmente os encargos que incidem sobre a folha de pagamento sem tecer maiores informações mas só para poder elucidar para vocês vejam então que nessa modalidade o empregador ele passa então ter a isenção da chamada contribuição patronal devida ao INSS que segundo a lei 8.212 a lei de custeio artigo 22.161 ela representa hoje 20% da folha de pagamento além disso nós temos também a isenção no que diz respeito ao salário ao salário perdão educação que está lá no decreto 87.043 de 82 lá no artigo 3º inciso 1º e também por fim no que diz respeito às alíquotas do sistema S e aqui eu não vou colocar o nome de cada um mas aqui para vocês que conhecem bem SESI SESC SENAIS SENAT e assim sucessivamente SEBRAE então tudo isso aqui passa a estar fora do pagamento por parte do empresário que passa a admitir então essa condição especial dessa contratação do trabalhador verde-amarelo tá bem? Bom e a rescisão até então nós falamos de direito falamos de prazo falamos agora aqui da questão da folha de pagamento mas é como é que fica a rescisão professora em relação ao contrato verde-amarelo segundo a MP diz aqui olha os haveres decisores serão calculados com base na média mensal dos valores recebidos pelo empregado no curso do respectivo contrato de trabalho e aí tá lá indenização sobre o saldo do FGTS caso não tenha sido acordado a sua antecipação e demais verbas trabalhistas que forem devidas então a esse meu trabalhador verde-amarelo gente cuidado em relação a essa parte especificamente da média salarial tá vocês estão acostumados pessoal de DP RH contabilidade enfim o pessoal da advocacia trabalhista inclusive tá que se faz o pagamento pelo último salário devido para o funcionário pela lei da MP no caso pela MP para não ficar uma coisa redundante né eu estou falando da média média do valor recebido lembrando que eu estou diante do contrato a termo contrato a termo esse que tem duração de 24 meses no máximo tá e aí pela média dessa remuneração é que eu vou fazer o acerto da rescisão entendendo-se sobre a questão da indenização do fundo de garantia caso isso não tenha sido acordado o pagamento de forma antecipada como nós já falamos aqui em um dos nossos blocos e demais verbas trabalhistas que foram então devidas a esse funcionário então veja que esse funcionário ele vai receber basicamente a mesma coisa como qualquer outro empregado tá a única exceção para deixar bem claro é a questão da multa do fundo de garantia que para o contrato a termo do verde-amarelo ela fica em 20% e não em 40% tá bom e aí só para relembrar algumas questões que não estão na MP tá mas que vocês devem operacionalizar na prática para evitar tumulto na hora que fazer na hora que fizerem perdão a rescisão desses trabalhadores então veja o 477 ele continua plenamente vigente e aí atrás esse perdão esse artigo traz obrigações para nós tá no que diz respeito aquilo que deve ser observado no momento do termo da relação contratual primeiro aspecto baixa da CTPS vamos lembrar né para aquelas empresas que hoje né e ainda estão no E-Social não vamos esquecer da ideia da carteira é carteira digital perdão da CTPS digital que foi trazida pela lei da liberdade econômica qualquer dúvida aliás fazer um pequeno parêntese tá tem a nossa obra que eu vou deixar depois ao final do nosso curso tá que é a parte né da reforma trabalhista anotada e comentada pela editora J.H. Mizuno lá nós falamos exatamente dessa questão da CTPS digital e que há um prazo novo que diz respeito né há um prazo de 5 dias úteis tá pra que a gente então faça essa baixa outro detalhe comunicação da dispensa aos órgãos competentes mais pagamento dos haveres decisórios tudo isso no prazo então é de 10 dias cuidado em relação aquilo que já está previsto na lei da reforma trabalhista e que pouca gente se atentou nós temos duas obrigações primeira comunicação depois pagamento ou seja obrigação de fazer e obrigação de pagamento pra cada descumprimento de uma obrigação nós continuamos a ter a penalidade do parágrafo oitavo do artigo 477 que vai gerar a multa por isso que eu coloquei aqui ó multa dobrada se não for observado exatamente o cumprimento dessas obrigações então deixa bem claro tá a partir da lei 3.467 que a lei da reforma eu tenho duas obrigações que devem ser cumpridas dentro do prazo que alude realmente a CLT tá primeiro baixa comunicação dos da rescisão aos órgãos competentes e naturalmente o pagamento dentro do prazo então de 10 dias que no caso aqui são considerados 10 dias corridos tá bem não há chancela do sindicato por que que não há chancela do sindicato vocês vão lembrar que nós tivemos uma perdão uma revogação do parágrafo primeiro do artigo 477 que diz que eu não preciso tá ter aquela chancela do sindicato para por exemplo contrato de trabalho com vigência a mais de um ano ou no caso de pedir demissão porém eu até deixei aqui né destacado pra vocês cuidado com a questão daquelas daquelas pessoas daqueles empregados que possuam alguma estabilidade para o usuário do emprego por que segundo o artigo 500 que embora seja aplicável ao diretor sindical tá eu não posso ter a rescisão sem a chancela do sindicato da categoria profissional correspondente a jurisprudência do tribunal supor trabalho no que diz respeito a esse artigo vem interpretando que qualquer tipo de estabilidade no emprego tá requer que essa chancela seja efetivamente feita pelo sindicato profissional então por exemplo estamos aqui diante do acidentado né estamos diante por exemplo aqui do cipeiro estamos diante também por exemplo da empregada gestante então todo esse pessoal que pela letra da reforma aparentemente não teria obrigação da rescisão ser chancelada pelo sindicato profissional por força jurisprudencial eu como professor recomendo a vocês que façam essa chancela porque a ideia ali gente é que a gente afaste qualquer tipo de o que mitigação né ao que ao respeito a estabilidade provisória do emprego daquela determinada pessoa porque até então imaginar que ela está abrindo mão dessa estabilidade né é algo que precisa ser realmente rechaçado naturalmente eu não estou imaginando aqui que nós vamos aqui trabalhar com a má fé tá mas se a pessoa tem uma estabilidade provisória no emprego abrir mão já é algo excepcional dentro do sistema hoje cogente então melhor é que na verdade essa esse abrir mão seja então chancelado por parte então do sindicato da categoria e naturalmente por fim o limite então de um desconto perdão limite de um de desconto de uma vez da remuneração lá na rescisão pode acontecer que no caso trabalhador né qual seria então esse esse limite da remuneração um salário e meio né já falamos sobre isso então esse é o limite que nós vamos utilizar para efeitos então de desconto lá na frente quando houver a rescisão desse contrato de trabalho tá bom bom dando sequência aqui ainda sobre a questão da rescisão não se aplica ao contrato verde amarelo a indenização prevista no artigo 479 que é aquela que autoriza você receber pela metade aqueles valores que você teria direito se o contrato de trabalho ele percorresse né o seu período vamos dizer assim normalmente então nesse caso passa a ser aplicada a tal da cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão prevista no artigo 481 o que quer dizer isso na prática professor quer dizer o seguinte embora nós estejamos dentro de um contrato por prazo determinado imaginemos aqui que ele fosse realmente por 24 meses rescindo o contrato com 12 em tese eu teria direito a receber pela metade os valores né que eu teria que ter perdão os valores perdão que eu receberia caso o contrato continuasse produzindo efeito né normalmente só que nesse caso a opção do presidente da república ao editar a MP foi que eu faço a troca né da indenização pela metade e mando aplicar então a cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão e aí nesse caso é como se o trabalho é como não a rescisão ela vai ser operada igualzinho ao que acontece por exemplo com a questão de uma demissão sem justo motivo de um contrato por prazo indeterminado tá bem mas volta aqui comigo porque tem uma questão que é importante vocês saberem no que diz respeito a essa rescisão porque vejam até então se eu faço um contrato por prazo determinado eu imagino que eu vou praticamente exercitá-lo eu vou respeitá-lo durante a sua vigência seja por 12 18 24 meses 6 meses pouco importa tá então essa rescisão que vai acontecer lá na frente se ela acontecer justamente pelo fato do decurso do tempo aí eu não tenho que fazer nenhum tipo de pagamento né a não ser ter direito aquilo que eu deveria ter recebido ao longo da vigência do pacto laboral então essa rescisão ela vai se dar exatamente pelo decurso do tempo então até aí eu estou tranquilo em relação a essa modalidade o problema pior o problema maior perdão é quando eu faço essa antecipação e aí gente fazendo essa antecipação eu não tenho direito a indenização pela metade mas eu passo aplicar essa tal da cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão e aí é como se essa rescisão fosse por prazo indeterminado e aí você vai me perguntar algo que está gerando dúvidas professor como é que fica a questão da multa dos 40% do FGTS vem pra lousa bom gente não é tão simples ter essa resposta pra vocês de novo nós estamos começando esse debate efetivamente sobre a MP905 aliás o ebook que vai ser que está sendo já elaborado sobre a minha coordenação acadêmica aqui junto com a ESA nós vamos procurar tentar responder da melhor forma possível pra vocês mas na minha opinião pelo menos a gente pode ter uma seguinte interpretação então vamos lá imaginemos que o contrato realmente tenha sido pactuado por 24 meses que é o limite máximo hoje estabelecido pela MP mas eu resolvo extingui-lo com 18 meses perdão 12 meses então eu não tenho direito nós já falamos aqui de receber os salários desses 12 meses faltantes pela metade que é o que está no artigo 479 da série T só que olha que interessante imaginemos que eu fiz a opção de fazer a antecipação dos 40% que não é 40% é 20% do fundo de garantia mensalmente isso aqui foi feito fundo de garantia por mês e aí eu simplesmente eu venho recindo o contrato com 12 meses para algumas pessoas e respeitando de novo sempre essa posição porque nós não temos ainda a certeza do entendimento jurisprudencial que vai vigorar sobre isso fazer esse pagamento eu estou resolvido tá então já paguei 20% diluído ao longo dos meses então no que diz respeito pelo menos a multa do fundo de garantia eu estou kit agora talvez e aqui eu vou me filiar essa corrente pelo menos seja o caso de aplicar o que gente como está lá o artigo 481 da série T e aí eu tenho dúvidas tá ainda confesso que eu não tenho certeza sobre isso tá não tenho dúvidas se de repente não seria o caso de aplicar a multa de 40% tá porque aí veja nós realmente fizemos algo diferente que é o que rescindir antecipadamente essa questão contratual hoje eu estou um pouco inclinado confesso a vocês a essa opção tá mas é só com o tempo para a gente poder ter a certeza na medida que isso vai acabar sendo judicializado tá é para saber se nós vamos continuar com os 20 ou com os 40% mas vejo coerência tanto para um lado quanto para o outro lado tá agora se eu respeito os 24 meses eu não tenho por exemplo aviso prévio né gente tem sentido de falar em aviso prévio para quem tem o contrato encerrado pelo decurso do tempo agora se eu tenho 12 meses tá eu tenho direito ao aviso prévio por força do 481 e olha que interessante aviso prévio de quanto 30 dias vou pôr aqui 30 né ou por exemplo de 33 dias por que 33 dias imaginemos que não fosse 12 fosse 18 tá eu passei mais de um ano de vigência da do contrato de trabalho então me parece que nesse caso vou aplicar tranquilamente de novo todos haveres esses olhos que sejam previstos na modalidade de dispensa é e motivada e aí de novo pode ser que eu faço uma interpretação para que essa multa saia de 20 para 40% ou no pior cenário né eu já paguei 20 eu só vou pagar naturalmente o que? a diferença dos outros 20 para chegar nos 40% mas isso para a gente refletir são um dos pontos mais sensíveis que eu tenho sobre a MP e no ebook que está sendo organizado pela Escola Superior da Advocacia eu junto com outros colegas estamos aqui nos propondo a trazer mais reflexões sobre o assunto para vocês então voltando aqui ainda sobre a questão do verde amarelo uma rápida menção a parte da qualificação e aqui não temos muita coisa a dizer por quê? aí acompanhem comigo aqui no nosso slide os trabalhadores contratados na modalidade verde amarelo receberão prioritariamente ações de qualificação profissional conforme dispuser ato do ministro da economia que ainda depende de regulamentação então em termos de requalificação esse pessoal terá essa prioridade o que eu só quero chamar a atenção em relação a esse programa que eu não vou falar no nosso curso porque é um programa que está sendo debatido já pelo governo que está dependendo perdão dependente de algumas regulamentações o que eu quero chamar a sua atenção é que as receitas desse programa chamado programa de habilitação e reabilitação física e profissional prevenção e redução de acidentes então veja que o programa é grande ela vai na verdade ser contemplada com que está lá multas e penalidades e aí no caso descumprimento de acordo judicial ou TAC no que diz respeito a União MPT mais termo de compromisso com o Ministério da Economia além de danos morais coletivos e descumprimento novamente de acordo judicial e TAC União MPT além de valores e multas devidas pelas empresas que descumprirem a lei de cotas e também os recursos que vão ser todos eles destinados então em conta única do Tesouro Nacional gente aqui eu só trouxe essa informação para vocês para que saibam que esse programa ele vai estar bastante recheado de recursos vejam que cabe tudo é questão de acordo descumprido TAC descumprido termo de compromisso que vai ser a partir de agora firmado com o representante do Ministério da Economia que é o Auditor Fiscal do Trabalho as ações judiciais os danos morais coletivos então tudo isso vai fazer parte então aí desse arcabouço que passa a ser regulamentado pelo governo e que na verdade o foco aqui é a qualificação desses trabalhadores e naturalmente quem terá prioridade é o trabalhador verde e amarelo tá bem? Quitação das obrigações rapidamente trazendo para vocês aqui tá? A lei fala que é facultado o empregador comprovar perante ajuste do trabalho o acordo é acordo extrajudicial de reconhecimento de cumprimento das suas obrigações trabalhistas para o empregador na forma do artigo 855B basicamente o que a lei fala aqui gente é tratar do procedimento de jurisdição voluntária procedimento este que vocês bem conhecem já há muito tempo aqui tá um pequeno gráfico que eu extraí do site do portal migalhas tá? pra vocês verem o tamanho do crescimento desses acordos que nós tivemos aí nos últimos anos pós-lei 3467 ou seja aí um crescimento de mais de 2000% que é aquele acordo que na verdade eu não tenho um litígio propriamente dito ou seja eu não entro com uma ação trabalhista contra o meu empregador simplesmente no curso ou após a vigência do meu contrato de trabalho eu posso sentar aí com o meu empregador e aí observando o que está lá no artigo 855 letra B da Série T que é basicamente cada um estando representado por seu respectivo advogado entro com essa medida que se chama agora procedimento de judição voluntária perante o Poder Judiciário Trabalhista pra poder depois dar um ponto final no que diz respeito a esse acordo tá bom? e aí pra vocês terem uma ideia apenas dados ilustrativos segundo reportagem do Valor Econômico com reportagem essa do dia 18 de fevereiro de 2019 tá? o tribunal por exemplo o tribunal perdão de São Paulo que é o tribunal da segunda região tá? que nós inclusive estamos aqui na OAB São Paulo na ESA gravando esse curso pra vocês teve aí uma aceitabilidade desses acordos basicamente em 80% aí das suas turmas ou seja aqueles acordos que o Sejusk porque aqui em São Paulo quem basicamente define a questão se homologo ou não homologo o acordo extrajudicial são esses núcleos de composição esses centros na verdade de conciliação que foram formados aí Brasil afora nos 24 tribunais que nós temos hoje na federação e aqui por parte então do tribunal de São Paulo há uma orientação institucional pra não dar quitação geral a essas avanças que são firmadas então dentro do Sejusk tá? por uma questão de se evitar por exemplo a questão de precariedade violação de direitos ou mesmo a questão da chamada casadinha que é basicamente aquele acordo que não é bem um acordo é um ato simulado pra poder de repente fraudar os preceitos trabalhistas mas fato é que as pessoas hoje quando não encontram essa homologação total por parte do Sejusk acabam recorrendo para o tribunal e o tribunal de São Paulo vem modificando basicamente 80% dessas decisões tá? Naturalmente 20% acabaram não sendo modificadas e o que gerou recursos para o tribunal super do trabalho e aqui eu trago por exemplo né a imagem aqui de sua excelência o ministro do tribunal super do trabalho Ives Gandra Martins Filho que pegou realmente um caso recentemente do tribunal da segunda região de São Paulo e reformou o acordo para poder autorizar aí de forma vamos dizer assim irrevogável essa quitação que foi firmada pelas partes então segundo o ministro Ives né não competiria ao magistrado substituir a vontade das partes no que diz respeito a homologação parcial o que quer dizer isso na prática eu só dou quitação ao objeto das parcelas que estão ali vamos assim participantes da base de cálculo do acordo porém não dou quitação a relação jurídica que na verdade havia entre as partes que possibilitaria na prática o reclamante no caso o futuro reclamante do trabalhador a ingressar em juízo aí sim com uma ação trabalhista propriamente dita então segundo o ministro Ives tá o desembarca o perdão o magistrado ele tem duas opções ou ele não homologa nada porque ele entende que realmente aquilo é uma fraude e isso está dentro do poder que é conferido a qualquer magistrado trabalhista ou ele homologa tudo o que não dá é fazer a tal da homologação parcial porque basicamente não é esse o objeto não é o anseio de nenhuma das partes tá bom então eu só trouxe esse dado para vocês aqui entenderem que essa mudança tá de comportamento da jurisprudência também vai se aplicar na parte do contrato verde-amarelo na medida em que houver essas rescisões e aí naturalmente para se colocar um ponto final e jurídico da segurança jurídica tanto é que o pessoal preza em relação a esse ponto o ideal seria utilizar justamente do procedimento de jurisdição voluntária e aí o contrato verde-amarelo não fugiria a essa regra tá bom bom e aí ainda em relação a essa parte final vamos acompanhar por aqui né a questão da periclosidade gente aqui é bem rápido para que vocês tenham então a visão no que diz respeito a essa mudança de entendimento então o que acontece a partir de agora nesse contrato verde-amarelo tá isso ainda vai ser regulamentado por parte então doado a presidente da república o empregador pode firmar diretamente com o seu empregado verde-amarelo o que nós chamamos de um acordo escrito individual que vai prever um tal de seguro privado de acidentes pessoais vem comigo aqui para que vocês tenham essa visão esse seguro privado de acidentes pessoais ele obrigatoriamente vai cobrir todas essas situações que vocês estão vendo aqui no slide ou seja morte acidental danos corporais estéticos morais e para justamente os empregados que vierem a sofrer algum tipo de infurtuito em face da exposição ao perigo previsto em lei duas observações importantes no que diz respeito a parte final do previsto em lei muita gente acha que isso só vai ser aplicado aos casos do artigo 193 da CLT que trata da periculosidade ou seja apenas e tão somente no caso de acidentes ou eventualmente doenças ocupacionais equiparados acidentes que estejam ali descritas como fato gerador no artigo 193 é que aí realmente se justificaria a questão do seguro individual que depende naturalmente do consentimento do próprio empregador e do empregado porque se trata de um acordo individual escrito agora feita essa contratação olha que interessante isso não vai excluir a indenização que o empregador é obrigado a fazer em caso do acidente ocorrer por dolo ou culpa da sua parte e a dúvida maior é bom estou diante de uma responsabilidade civil aqui em caráter aquiliana porque estou tratando de dolo e culpa e modalidade essa de responsabilidade civil subjetiva muita gente está me perguntando professor mas e no caso de responsabilidade objetiva que o empregador responde independentemente de ter dolo e culpa da sua parte ainda assim contratando seguro eu continuo sendo responsável por aqueles danos que o empregado vier a sofrer minha resposta me parece que sim em nenhum momento há o que a não aplicabilidade por exemplo do artigo 927 do código civil para essa hipótese basicamente o que nós temos aqui é uma reprodução do que está hoje no artigo 7 da constituição federal que diz que mesmo que você empregador contribua para o INSS não quer dizer que se houver acidente por parte do seu empregado você não vai responder civilmente mas já escutei naturalmente de algumas pessoas que essa responsabilidade civil ela só vai existir quando houver realmente dolo e culpa e nos casos de responsabilidade objetiva o próprio seguro basicamente então ficaria responsável por essa cobertura vamos aguardar cenas dos próximos capítulos em relação a esse ponto tá e talvez aqui o ponto mais controvertido seja que uma vez que houver a contratação do seguro tá ou adicional de preclusividade ele vai agora ser pago sob a líquida de 5% sobre o salário básico e mais ele só somente será devido se houver exposição permanente do trabalhador caracterizando assim trabalho efetivo em condição periculosa com no mínimo de 50% então da sua jornada vem comigo gente aqui muda tudo no que diz respeito a periculosidade primeiro que eu saio da base perdão da líquida de 30% para 5% que continua sendo o salário brás aí não há mudança nenhuma mas eu passo a entender o que gente que essa exposição periculosa ela realmente só vai acontecer quando o trabalhador então estiver aí sujeito a no mínimo 50% da sua jornada nessa condição então isso na verdade desconstrói a jurisprudência do TST sobre o assunto tanto é que vocês vão ver aqui no slide rapidinho tá ó nós temos súmula 191 nós temos súmula 361 tá que trata exatamente da questão da periculosidade temos na súmula 364 todas elas na verdade não fazem menção a essa condição né disposição efetiva pelo período mínimo 50% para poder gerar o pagamento do adicional de periculosidade agora se isso vai prevalecer frente a jurisprudência do TST nós não sabemos são outros 500 mas me parece de novo se tratar de uma exceção talvez essa jurisprudência não possa ser aplicada dada a questão naturalmente do overruling e principalmente né do distinguishing o que é isso professor overruling é a superação do precedente face o advento da nova disposição nesse caso ele vai ficar superado totalmente porque vai haver o elemento de distinção que é o tal de distinguishing que aí no caso eu não vou conseguir aplicar o verbete sumular dada a peculiaridade do contrato verde-amarelo tá bom e aí normas finais só para poder encerrar aqui o nosso bloco sobre o contrato verde-amarelo então uma vez feito essa contratação tá a partir do dia primeiro de janeiro é isso acaba sendo válido até o dia trinta e um de dezembro o importante é eu não preciso contratar no primeiro de janeiro uma vez que eu fizer a contratação desse verde-amarelo ele vai ficar ainda né vigente pelo período de até vinte e quatro meses o que pode naturalmente ultrapassar é ao marco do dia trinta e um de dezembro naturalmente havendo infração das empresas que descumprirem o limite de vinte por cento então dos funcionários contratados nessa modalidade naturalmente vai haver o que gente a transformação desse contrato que é específico contrato determinado para um contrato indeterminado sem prejuízo então das penalidades administrativas e por fim é vedada a contratação do verde-amarelo para trabalhadores então submetido a legislação especial e aí gente é uma polêmica muito grande né será que qualquer trabalhador hoje com a tal da profissão regulamentada né ele realmente estaria ali né isento né de ser abarcado pelo contrato verde-amarelo ou seja todo mundo que for por exemplo a profissão regulamentada ou diferenciada estaria fora aí de sofrer os efeitos do contrato verde-amarelo bastaria uma regulamentação da lei né tratando da história do tal do estatuto de profissão para poder afastar a incidência do contrato verde-amarelo nós não sabemos a resposta mas fato é tomem cuidado em relação a essa legislação especial porque isso naturalmente vai depender de uma regulamentação que isso virá com o tempo para a gente poder entender se apenas profissões que não sejam regulamentadas possam ser realmente aqui contempladas pelo verde-amarelo ou não se ficaria então apenas no caso as chamadas categorias diferenciadas tá bom gente então aqui encerro a nossa parte desse bloco do contrato verde-amarelo fica convite ainda para que você continue nos prestigiando para que no próximo bloco próximo bloco perdão a gente possa dar continuidade a aplicação dessa MP905 em relação a outras temáticas do que diz respeito ao direito do trabalho tá bom um grande abraço e até daqui a pouco olá meus amigos minhas amigas aí de casa sejam todos mais uma vez muito bem-vindos aqui nosso curso organizado pela escola superior da advocacia em parceria com a B subseção de São Paulo eu sou o professor Ricardo Calcini e nesse curso mais do que especial vamos tratar exatamente da questão da nova reforma trabalhista aspectos práticos no que diz respeito a MP905 tá então dando continuidade aos blocos que na verdade já encerramos no que diz respeito a parte do contrato verde-amarelo tá na sequência nós vamos então adentrar naquilo que foi alterado de forma bastante substancial tá no que diz respeito a legislação trabalhista então venham comigo aqui nosso slide só para poder relembrar vocês nós estamos então diante do curso nova reforma trabalhista aspectos práticos da MP905 como eu disse curso ex-organizado pela ESA juntamente com a OAB de São Paulo estão aqui na verdade os meus dados que vocês depois podem procurar mais facilmente lá no meu website que é o www.ricardocalcine.com feito isso vamos aqui então adentrar nessa temática que muita gente na verdade já estava aguardando de forma bastante ansiosa que era o fim da famigerada contribuição social de 10% contribuição essa que vocês empregadores sempre criticaram porque na hora que faziam o que a rescisão do contrato de trabalho dos seus colaboradores vocês sabem 40% do fundo de garantia dessa multa vai destinado então a essa conta salário do trabalhador e 10% sempre ia para o governo e na verdade essa contribuição ela foi criada lá no passadão para poder minimizar realmente a questão dos planos econômicos e aí o que acontece chegou um determinado momento que essa contribuição ela perdeu a finalidade de existir só que no governo vocês sabem enquanto estava até então arrecadando não abriu mão dessa questão da contribuição e aí vem a medida provisória e traz essa revogação de forma expressa e aí passando a vigorar a partir do dia primeiro de janeiro de 2020 e olha que interessante enquanto estávamos aqui gravando esse curso aqui de São Paulo para todo o Brasil o que aconteceu recentemente acabou de sair aqui no jornal da Folha de São Paulo está a data do dia 13 de dezembro de 2019 aprovação dessa lei lei 13.932 de 2009 que na verdade justamente aí colocou um ponto final no que diz respeito a essa questão da contribuição social e vamos nos lembrar como eu falei essa contribuição ela foi criada lá no passado entenda-se na atual perdão na então gestão do governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e essa cobrança pretendia justamente compensar os pagamentos com a atualização monetária devidos às contas então do FGTS em razão das perdas com os planos econômicos verão e color então na verdade vocês viram que nós perdemos já a finalidade dessa contribuição há muitos anos né gente e é o que acontece é o governo nunca abriu mão dessa questão e é importante que agora essa temática tenha sido na verdade resolvida de vez porque essa lei ela já existe né a lei 13.932 de 2019 então nós não estamos dependendo da conversão da medida provisória 905 então vamos repetir aquilo que nós falamos lá no começo então do nosso curso sobre o contrato verde amarelo trata-se de uma medida provisória nós sabemos disso tá vem aqui comigo vamos aqui pegar para ficar mais fácil então trata-se de uma medida provisória nós sabemos disso mas essa medida provisória é uma espécie normativa tá é como se fosse uma lei até porque está lá prevista no artigo 59 da Constituição Federal como eu iniciei o nosso curso aqui na ESA muita gente acredita que essa medida provisória talvez não vingue porque nós temos dezenas de milhares de mentas que foram apresentadas e tal como aconteceu com a medida provisória 808 que foi editada a época pós lei 13.467 acabou por na verdade perder o seu objeto não foi aprovado pelo paramento e aí o que aconteceu nós não tivemos um decreto legislativo regulamentando toda essa situação pós medida provisória e aí naturalmente aquilo que foi pensado concebido pactuado na vigência do dia 13 de novembro até o dia 26 de abril de 2018 tudo na verdade continuou a produzir perdão continuou a produzir efeitos porém nós não tivemos essa perpetuação ao longo do tempo o que aconteceria caso não houvesse então essa lei 13.932 a medida provisória 905 pode não estou dizendo que vai acontecer pode ser que ela não fosse então convertida em lei ordinária e aí o que acontecer na prática os empregadores deixariam de fazer esse pagamento para o governo lembrando que são 10% a mais ali na multa do fundo de garantia e enquanto houvesse a vigência da medida provisória ok todas as rescisões que fossem operadas nesse período você não teria essa obrigação do recolhimento então de 10% agora se não houvesse a prorrogação ele ordinária a partir do momento que a medida provisória viesse a perder a sua vigência naturalmente esse encargo acabaria retornando o que traria uma situação bastante vamos dizer assim injusta do ponto de vista de quem precisa fazer o desligamento e pior como eu já vinha escutando até então isso poderia promover na prática algumas rescisões de forma precipitada justamente para que o empregado perdão para que o empregador não tivesse obrigação de pagar essa penalidade 10% então minha opinião pela mesma forma muito respeitosa quem pensa de forma diferente essa atual lei 13.932 de 2019 uma vez que ela põe um fim nessa contribuição social de 10% quer dizer aí não temos mais discussão sobre se a medida provisória 905 ela vai ou não vai ser convertida em lei aliás nesse ponto a medida provisória ela até perde o objeto porque na verdade ela está a revogar um artigo que na prática já se encontra revogado tá bom vamos aqui para o slide mais uma vez e só trouxe para vocês aqui uma observação já que fui entrevistado pela Folha de São Paulo então nessa matéria do dia 13 de novembro quando eu falei exatamente o que e aqui a Folha me indicou como professor da FMU de fato como sou da pós-graduação e eu na verdade coloquei para eles o que gente uma informação que me parece importante para você aí que é advogado empresário no que diz respeito a essa contribuição social porque muitas empresas é pleiteavam já há muito tempo tá a devolução desses 10% porque como eu falei aqui anteriormente já havia perdido a finalidade dessa compensação aí das perdas desses planos econômicos em razão aí né da perdão do plano econômico verão e colo 1 em razão dos expurgos inflacionários do FGTS então o que acontece na prática a partir da vigência então da lei 13.932 acaba por reforçar o argumento tá de que essa contribuição ela já não deveria existir há muito tempo e é exatamente isso que eu falo aqui para a Folha de São Paulo ou seja acaba por reforçar a tese de que as empresas né possam buscar no poder judiciário a cobrança dessa devolução tá é para que então elas possam ser ressarcidas daquilo que elas pagaram de forma indevida ao longo desses anos se isso vai dar certo eu não posso afirmar categoricamente aliás muitos amigos meus depois que saiu essa reportagem na Folha de São Paulo perguntaram professor então podemos entrar com as ações em nome das empresas para poder buscar esse ressarcimento minha opinião sim tranquilamente até porque falei que reforça a tese de que essa cobrança sempre foi uma cobrança ilegal mas não vamos esquecer gente a lei agora uma vez editada ela não retroage ou seja eu não vou dar um passo para trás e mandar aplicar de forma retroativa o dispositivo legal ao contrário o que eu vou fazer é reforçar o argumento tal como eu coloquei aqui para a Folha de São Paulo então eu vou reforçar o argumento de que essa cobrança já deveria ter sido extinta há muito tempo tanto que agora vem a nova legislação e simplesmente põe um ponto final nessa cobrança que ao meu entender sempre foi considerada indevida tá bem então feito isso vamos agora tratar rapidamente da parte do armazenamento do meio eletrônico então das partes perdão da questão propriamente da documentação e aqui gente é só na verdade uma passada aqui de olhos porque veja a MP diz que fica autorizado o armazenamento em meio eletrônico óptico ou equivalente de quaisquer documentos relativos a deveres e obrigações trabalhistas inclusive aqueles relativos as normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho compostos por dados ou por imagens então aqui na verdade não tem muito o que acrescentar tá vamos colocar um ponto final aí no que diz respeito a essa parte de documentação papel até porque os advogados que estão nos assistindo aí de casa sabem que agora até o processo judicial ele é informatizado ele é eletrônico gostem ou não do PJE mas fato que ele é uma realidade ele não vai voltar a deixar de existir não vai voltar a ser papel físico vamos colocar assim então naturalmente essas obrigações de armazenamento que as empresas têm para fins de fiscalização isso tudo passa agora a ser feito no sistema eletrônico então aqui não há muita novidade para vocês então terem ciência a respeito então da MP fechado? vamos para o slide mais uma vez muito bem então voltem comigo agora aqui para tratar realmente de mais um tema importante que esse é bastante peculiar que diz respeito ao labor aos domingos e feriados aliás tenho duas colocações de plano a fazer aos senhores aí de casa primeiro esse tema ele não é novo propriamente dito porque ele foi colocado em debate no parlamento a época quando foi editada a tal da medida provisória da lei da liberdade econômica como eu já tinha e tantei inclusive agora já se tornou lei ordinária propriamente dita porém não estava lá no início do escopo dessa medida provisória o que aconteceu na prática entre uma votação da câmara para o senado houve a inserção desse tema então dentro do parlamento para que ele pudesse vir a ser debatido o nome técnico que na verdade passou que passou a ser colocado para esse tipo de procedimento seria o tal do contrabando legislativo e esse contrabando legislativo já há alguns anos ele é veemente rechaçado pelo supremo tribunal federal então a época muito embora a câmara dos deputados lá quando estava sendo debatido inclusive a medida da então lei da liberdade econômica tivesse aprovado passado para o senado essa possibilidade do trabalho ser realizado em domingos e feriados sem qualquer tipo de restrição o próprio presidente então do senado ele acabou tirando isso de votação após consultar o presidente do supremo tribunal federal justamente para poder evitar uma judicialização desnecessária e principalmente em respeito a jurisprudência do supremo tribunal federal que como eu disse a vocês já de alguns anos vem taxativamente combatendo esse chamado contrabando legislativo então esse tema volta agora na medida provisória 905 e já me perguntaram professor mas essa questão não poderia ter sido reproposta dentro da mesma legislatura já que a medida provisória que agora a lei da liberdade econômica do que diz respeito a essa temática acabou não avançando então na verdade estaria proibido entre aspas o legislador de editar uma nova medida provisória tratando de um tema que já foi então colocado a largo minha resposta em relação a isso gente exatamente porque houve o tal do contrabando legislativo é que essa temática ela não participou originalmente da então medida provisória que deu origem à lei da liberdade econômica então por essa razão ao meu sentir e respeitando mais uma vez entendimentos em sentido contrário não me parece haver vedação tá para a inserção desse tema que no passado foi colocado de uma forma vamos colocar de uma forma irresponsável né porque houve realmente o contrabando legislativo mas agora participa né de forma originária no texto da atual MP905 então de feito esclarecimento vamos para o texto então da medida provisória que permite o seguinte olha é assegurado a todo empregado um repouso semanal remunerado de 24 horas consecutivas preferencialmente aos domingos tá gente percebam que essa nova disposição agora da medida provisória ela não acaba né com o tal do DSR aos domingos a medida provisória vem a dizer que preferencialmente esse DSR vai ser gozado aos domingos agora é importante que vocês tenham em vista o que DSR que é o tal do descanso semanal remunerado não obrigatoriamente ele é gozado aos domingos na verdade isso acaba sendo uma regra para a maioria dos trabalhadores brasileiros aqui que nós temos em que na verdade você trabalha o DSR de segunda a sexta compensa aí as quatro horas de sábado e naturalmente você acaba tendo então o seu DSR no domingo mas gente isso não é a regra tá para o Brasil inteiro acaba sendo vamos dizer assim o sistema mais preponderante mas dizer taxativamente que trabalhar aos domingos era vedado do ponto de vista legal isso nunca existiu na prática tá tanto é que aqui eu trago coloquei até em cores aqui para poder destacar maiores para poder destacar de uma forma mais facilitada para os senhores exatamente como a doutrina já pensava a respeito do DSR muito embora ainda antes do advento da medida provisória então veja olha há quem sustente que o artigo 6.7 que foi justamente alterado pela MP905 já estaria revogado tacitamente pelo artigo 1º da lei 6.005 de 49 pois estabelece que o repouso semanal remunerado deve ocorrer preferencialmente aos domingos na esteira inclusive do que dispõe o artigo 7º inciso 5º perdão 15º da constituição logo não mais se exige o motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa para que o repouso não ocorra ao domingo e aqui eu estou citando por exemplo o professor Homero Batista a respeito desse tema então vejam que para o professor Homero já não existia essa ideia de que olha não vou trabalhar aos domingos DSR naturalmente tem que coincidir com o domingo muito pelo contrário nós já tínhamos a previsão da própria lei específica que é a lei 6.005 de 49 que inclusive foi reforçada pelo artigo 7º inciso 15º da constituição federal no sentido de que esse gozo desse descanso preferencialmente vai se dar está aqui preferencialmente vai se dar aos domingos então essa parte que existia até então no artigo 67 da série T de conveniência pública ou necessidade imperiosa ela deixa realmente de existir na prática além disso cito aqui por exemplo também a questão da professora Alice saudosa professora Alice Monteiro de Barros que defendia que apenas o artigo 68 da série T havia sido revogado e aí por fim o desembargador aqui do tribunal da segunda região doutor Sérgio Pinto Martins que também é professor que defende que os referentes positivos da série T o 67 até o 70 já estariam revogados desde a entrada em vigor da lei 65 de 49 então vejam meus amigos que na verdade esse tema ele já tinha sofrido vamos dizer assim uma mitigação por parte da doutrina e a jurisprudência inclusive firmada pelo tribunal superior trabalho vinha exatamente nesse sentido de mitigar essa ideia de que o DSR devesse coincidir obrigatoriamente então com a parte do domingo de novo só para repetir embora isso seja praticamente né vamos dizer assim o sistema que é adotado aí para a maioria dos trabalhadores do nosso Brasil isso na prática não é regra tá isso não é regra com porta exceção você pode trabalhar naturalmente de segunda em tese até domingo mas deve haver sim o respeito ao seu descanso que deve acontecer sempre aí no limite de até sete dias após então ali você ter cumprido aquela jornada semanal perfeito muito bem voltamos aqui ao nosso slide só para que vocês então entendam de uma maneira mais exemplificativa o que eu disse agora há pouco no que diz respeito a parte da jurisprudência então eu estou citando aqui por exemplo o informativo 145 do tribunal superior trabalho porque informativos você que é advogado você que é advogada trabalhista você sabe tá embora a jurisprudência do tribunal super trabalho seja formada na sua esmagadora maioria pelas decisões turmárias né do TST o que realmente vai vamos dizer assim prevalecer em última análise são as decisões focadas que estão nesses informativos porque acabam trazendo justamente os órgãos de uniformização né os órgãos de cúpula que vão acabar uniformizando essa jurisprudência no TST que é o caso então da SDI 1 da SDI 2 do tribunal pleno e da sessão de insílios coletivos então na verdade aqui trago uma decisão justamente da SBDI 1 tá a relatoria do ministro Cláudio Mascarenhas Brandão que diz o seguinte olha o direito ao repouso semanal remunerado está disciplinado pelos artigos sétimo né inciso aqui décimo quinto da Constituição meia sete da Série T e artigo primeiro da lei seis mil e quarenta e nove e continua aqui a conjugação de tais normas leva a conclusão de que a correspondência do referido descanso com domingo deve ser perseguida pelo empregador recaindo em outro dia da semana apenas de forma excepcional de outro lado o parágrafo único do artigo sexto da lei dez mil cento e um de dois mil que a lei do PLR tá aplicado de forma analógica à espécie exige a coincidência com o domingo ao menos uma vez num período de até três semanas assim nos termos da súmula cento e quarenta e seis do TST é devido o pagamento em dobro do domingo trabalhado no regime de cinco dias de trabalho por um dia descanso pois nesse caso o descanso dominical ocorre apenas uma vez a cada sete semanas então vejam meus amigos o Tribunal Superior do Trabalho por meio dessa jurisprudência da subseção de discípulos individuais número um já havia uniformizado o entendimento de que DSR preferencialmente deve ser gozado naturalmente aos domingos mas não necessariamente e vejam aqui que eles utilizaram exatamente o mesmo substrato jurídico o artigo 7º lá da Constituição a lei 6005 e inclusive a própria lei do PLR que foi aplicada aqui de forma analógica para dizer o seguinte na prática o importante é que o empregador se não conseguir dar o DSR todo domingo pelo menos que conceda ao período de até três semanas e essa gente era a jurisprudência que foi firmada pelo Tribunal Suportrabalho ao longo dos anos imaginamos aqui nós que ela deve sofrer agora uma relativa alteração por força aí justamente da MP 905 nós vamos ver agora daqui em diante mas vamos voltar aqui para o slide só para poder complementar esse entendimento que eu falei agora para vocês então hoje por enquanto antes naturalmente da MP 905 porque ainda não deu tempo do TST decidir a respeito dessa temática nós temos que o DSR para a generalidade dos empregados deve se dar de forma preferencial aos domingos respeitada a periodicidade de um domingo até três semanas nos termos exatamente então do artigo 6º da lei do PLR que é a lei 10.101 de 2000 e isso inclusive está em conformidade com ainda vigente portaria 945 de 2015 do então Ministério Trabalho Emprego atual Ministério da Economia lá no artigo 8º inciso 2º então portanto podemos afirmar que a jurisprudência hora predominante afastou o então critério da portaria 417 66 do então Ministério da Economia e Trabalho de que o descanso deveria recair pelo menos uma vez a cada sete semanas isso naturalmente aos domingos tá certo? Então é importante fazer esse registro para os senhores né de DSR uma vez a cada três semanas de DSR uma vez a cada sete semanas por que gente? Porque na verdade a MP usa de todo esse arcabouço né jurisprudencial doutrinário naturalmente do ponto de vista da própria regulamentação do então Ministério do Trabalho e Emprego atual Ministério da Economia para poder consolidar em tese tudo isso agora na medida provisória número 905 e vocês vão ver aqui comigo que basicamente o que está escrito na MP reproduz exatamente esse entendimento então vamos lá olha fica autorizado o trabalho aos domingos e feriados então vejam que não tem nenhum tipo de restrição está até aqui em vermelho sem prévia autorização da autoridade competente ou mesmo do instrumento coletivo no caso da convenção coletiva então aqui comigo mais uma vez agora sim a partir da edição da medida provisória 905 eu não tenho mais nenhuma condicionante no que diz respeito a exigência do labor aos domingos só vamos fazer um pequeno parênteses trabalhar aos sábados eu sei que ninguém gosta nem eu que sou professor que também dou aula aos sábados mas fato é que gente sábado é dia útil tá pra todos nós vamos deixar bem claro em relação a isso você não trabalha aos sábados porque na verdade você acaba trabalhando um pouquinho a mais durante a semana e naturalmente você acaba compensando aquelas famosas quatro horas né pra poder dar aquele módulo no final de 44 por semana mas sábado é dia útil muito embora não trabalhado para a maioria também dos trabalhadores brasileiros mas fato é que o problema sempre foi no que diz respeito aos domingos porque havia restrição trazida então pela legislação ordinária e o que que a MP faz a MP simplesmente tira essas condicionantes então via de regra eu não tenho mais qualquer limitação agora para o trabalho aos domingos perfeito? ainda o DSR deverá coincidir com o domingo pelo menos no período de quatro semanas para os setores de comércio e serviços e pelo menos no período máximo de sete semanas para o setor industrial percebam aqui gente a semelhança da MP com aquele histórico que nós fizemos da jurisprudência do ponto de vista doutrinário inclusive de regulamentação do atual Ministério da Economia então a partir da vigência da MP o DSR ele deve sim coincidir com o domingo mas vejam eu faço agora uma pequena separação primeiro setor de serviço uma vez até quatro semanas setor industrial uma vez até sete semanas professor como é que eu vou saber no meu caso se eu gozo até quatro ou até sete semanas o meu DSR gente aqui na verdade o que vai prevalecer é atividade preponderante da sua empresa no caso do seu empregador então se o seu empregador está vamos assim situado no segmento de serviço então obrigatoriamente o seu DSR vai coincidir com o domingo há quatro semanas se tiver aqui no que diz respeito a parte industrial até quatro semanas e não vamos esquecer comércio perdão e serviço quatro e o setor industrial até sete tá bom isso a partir da vigência da MP 905 perfeito voltamos aqui para o slide olha que interessante para os estabelecimentos né de comércio ó comércio gente tá não estou falando de serviço comércio será observada a legislação local e aqui está o destaque exatamente por isso por quê tá porque pode ser que aquela municipalidade tá detenha realmente restrição no que diz respeito a abertura do comércio em dias de domingo então nesse caso tá eu não vou conseguir aplicar a MP 905 porque a própria medida provisória ela fez uma ressalda em relação a isso para que seja observado então a legislação local que mais ou menos está hoje descrito lá no artigo 30 inciso 1º da Constituição Federal então só para não esquecer regra geral gente não só a parte de comércio como serviço naturalmente tá todo mundo liberado a trabalhar aos domingos só que o DSR coincide com quatro semanas só que no que diz respeito ao comércio em particular eu tenho que observar a legislação local que inclusive de repente possa vir a vetar né o trabalho sendo realizado em tais dias perfeito seguindo o trabalho aos domingos e aos feriados será remunerado em dobro salvo se o pagamento perdão salvo se o empregador determinar outro dia de folga compensatória só para concluir né a folga compensatória para o trabalho ao domingo corresponderá ao DSR né semanal remunerado vamos voltar aqui comigo e agora eu quero trazer para vocês uma informação que eu acho que é importante para a gente não ter dúvidas em relação a essa história de trabalhar ao domingo né e receber em dobro e por que que isso é assim gente vamos para a luz aqui só para poder exemplificar um pouquinho para vocês tá nós temos ainda em vigente a súmula 146 do tribunal superior do trabalho tá então nesse aspecto a súmula 146 ela sempre disse o seguinte olha né trabalhou ao domingo porém sem a folga compensatória você vai receber em dobro gente isso daqui trazido agora pela questão da MP vejam que basicamente retrata a mesma lógica ou seja se eu trabalho aos domingos tá naturalmente me sendo permitido eu tenho que ter direito a essa compensação não dá para trabalhar mais de sete dias corridos ali na semana tá porque naturalmente eu tenho que ter direito ao meu descanso então por exemplo se eu trabalho domingo eu tenho que ter o meu DSR gozado preferencialmente na semana subsequente até para criar essa vamos assim mitigação o que não dá é fazer o trabalhador né trabalhar ali 14, 15, 20 dias sequenciais e não permitir que ele na verdade goze da folga compensatória tá então só para concluir e a gente aqui finalizar esse nosso bloco trabalhar ao domingo regra geral está permitido a súmula 146 ela continua com essa sua vigência tá produzindo efeitos só que tem o seguinte se eu trabalho tá porém não folgo aí naturalmente eu vou receber o que nós chamamos em tese de dobro porque dentro do seu salário mensal tá você já tem aqueles 30 dias com os seus respectivos DSRs então se eu deixo de gozar do meu DSR naturalmente eu tenho direito né a mais um dia de trabalho porque na verdade não me foi permitido esse respectivo gozo tá bom só queria deixar clara essa informação aqui para que as pessoas não pensem como eu tenho como eu venho recebendo aí via WhatsApp que agora pode-se tudo né pode trabalhar sábado domingo etc sem nenhum tipo de folga compensatória não eu continuo tendo essa mesma lógica de que labor sim é permitido aos domingos mas eu tenho que ter essa folga compensatória ocorrendo aí na semana subsequente tá bom então deixo aqui esse convite para que continue nesse prestigiando vamos encerrar aqui mais esse bloco e na sequência a gente volta para falar do restante então da medida provisória até daqui a pouco obrigado muito bem estamos de volta aqui no curso sobre a nova reforma trabalhista né focando então nos aspectos práticos da atual MP905 eu sou o professor Ricardo Calcini e aqui é convite da Escola Superior da Advocacia né vamos dar sequência agora na temática do bloco focado na parte da remuneração do empregado e agora iniciando propriamente dito com a questão dos empregados bancários então venham comigo aqui em nosso material de apoio para vocês entenderem um pouquinho como que ficou a questão aí do trabalhador bancário que foi agora inclusive alvo dessa nossa MP então diz o seguinte olha a duração normal do trabalho dos empregados em bancos né casas lotéricas e caixa econômica federal para aqueles que operam exclusivamente a função de caixa olha aqui o destaque amarelo para vocês né exclusivamente é função de caixa será de seis horas até coloquei aqui incluindo ao sábado que eu vou falar daqui a pouquinho tá perfazendo então um total de trinta horas na semana podendo ser pactuada jornada superior a qualquer tempo na forma do artigo 58 da CLT mediante acordo individual escrito convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho perdão hipótese que não será aplicado o disposto do parágrafo segundo do artigo 224 você aí de casa que é bancário ou que advoga a favor dos trabalhadores bancários entendam o seguinte essa mudança ela foi uma mudança naturalmente proposital para essa categoria seja para poder na verdade acabar com aquela diferença do tal de cargo de confiança bancário que na verdade regra geral quem não tem essa fidúcia bancária faz seis e quem tem a fidúcia bancária faz uma jornada de oito horas agora com a MP gente olha que interessante vocês viram lá o destaque amarelo para aqueles que operam exclusivamente a função de caixa então a jornada será de seis horas por que função de caixa professor bom gente quem já entrou em alguma instituição financeira ali na região da Paulista por exemplo quem está aqui em São Paulo já viu que o trabalho do pessoal ali de caixa ele é um trabalho bastante cansativo agora equiparar esse trabalho com por exemplo um trabalho mais administrativo eu não teria nem condições de fazê-lo aqui para vocês porque realmente me parece até é óbvio imaginar que quem está ali na frente naquela questão ali de atendimento ao público na função de caixa manuseio ali com a questão de moeda e assim realmente tem um trabalho um pouquinho mais desgastante então por isso é que o legislador entenda-se o presidente da república agora faz essa diferença de que seis horas apenas e tão somente na função de caixa ou seja todo mundo agora que trabalha dentro de um banco passa a ter uma jornada doravante a partir da MP 905 de oito horas tá bom então nós acabamos por fazer uma alteração bastante significativa no que diz respeito ao artigo 224 da série T perfeito voltando aqui ao material vejam que não houve alteração do horário de funcionamento de nenhuma agência bancária né das sete às 22 com 15 minutos de intervalo também não houve alteração no que diz respeito ao critério de reconhecimento da fidúcia bancária exceção feita naturalmente a tal da gratificação de função que eu já vou falar pra vocês na sequência então aquilo que eu acabei de dizer no que diz respeito a essa mudança né de seis horas pra oito horas vejam que MP ela realmente faz isso de uma forma bastante solar ou seja para os demais empregados em bancos caixa lotérica e caixa econômica federal quais demais empregados gente aqueles que não exerçam a função de caixa naturalmente tá a jornada somente será considerada extraordinária a partir da oitava hora trabalhada ou seja todo o pessoal do administrativo vamos repetir que não exerça a função de caixa propriamente dito somente pode ter agora considerado como hora extra a partir da oitava hora diária e não mais a partir da sexta tá bom que fique bem claro isso pra não gerar problemas de interpretação ainda o que que a mp905 tratou sobre a questão da categoria dos bancários olha o bancário que exerce então a função que se refere para o segundo 224 recebe gratificação não inferior a um terço do seu salário já ter remunerada né como horas extras as duas subsequentes a sexta isso é o que está hoje ainda na súmula 102 e continuando portanto ele cumpre jornada de oito horas sendo extraordinário as horas trabalhadas a partir da oitava isso é 102 a 102 ainda nos seus respectivos itens diz o seguinte olha no período que se verificar o pagamento a menor da gratificação de um terço são devidas a sétima e a oitava horas como extraordinárias então percebam gente que essa súmula 102 do tribunal superior do trabalho nos seus itens lá 2 4 3 como está aqui destacado no material de apoio de vocês naturalmente ela vai ter que passar por uma modificação tá e por quê porque ela parte do pressuposto né que você uma vez que recebe né a tal da gratificação de função você já tem como remunerada a sétima e a oitava hora tá só que na verdade a lógica da MP é que na verdade hora extraordinária a partir de então salva a função de caixa só excedente né a partir da oitava diária o que que a jurisprudência do TST diz é exatamente isso né mas partindo do pressuposto que essa gratificação de função já remuneraria essa sétima e a oitava hora excedente da sexta só que a partir da MP essa sétima e oitava hora ela já passa a ser uma hora vamos dizer assim entre aspas normal dentro do seu salário contratual então nós vamos ter que fazer naturalmente um pequeno reajuste dessa súmula ou que seja um ajuste enfim que fique melhor pra poder então compatibilizar essa nova carga horária hoje do trabalhador bancário que não exerça efetivamente então o cargo de função em comparação com aqueles que exerçam a tal da função perdão a fidúcia bancária tá e inclusive olha que interessante né esse item número 3 quando fala quando houver o pagamento a menor da gratificação de um terço vai ser devida como hora extra a sétima e a oitava aqui não tem jeito tá porque se sétima e oitava horas já não é hora extraordinária vamos lembrar a partir da oitava tão somente naturalmente esse item número 3 ou ele tem que ser ajustado ou ele tem que ser cancelado porque de novo tá hora extra só vai existir a partir da oitava tá bom esse é o panorama da jurisprudência né ainda vigente do tribunal superior de trabalho e aqui destacando a parte propriamente então da MP havendo decisão judicial que afaste o enquadramento de empregado na exceção prevista no pará o segundo do artigo 224 da CRT que é o tal do cargo de confiança bancário o valor devido relativo às horas extras e reflexos será integralmente deduzido ou compensado do valor da gratificação de função e reflexos pagos é perdão e reflexos pagos ao empregado e aqui tá em vermelho pra vocês né parece-me e aí pelo menos essa é a minha visão que houve então a superação do entendimento que está hoje descrito na súmula 109 então percebam que nós tivemos uma mudança agora de paradigma por quê? eu posso continuar naturalmente judicializando a questão da fidúcia bancária tá ah exerço ou não exerço o cargo de confiança tenho ou não tenho direito a tal da gratificação né é pelo exatamente pelo exercício da fidúcia bancária né diferenciada só que olha que interessante até então pela súmula 109 uma vez que eu obtivesse esse êxito dentro do poder judiciário trabalhista o que acontecia na prática o testê não permitia você fazer a tal da compensação o que que era a compensação você compensar aquela sexta e oitava hora extraordinária porque extraordinária porque eu saía né da jornada de oito e passava para uma jornada de seis horas né e aí aquilo era considerado então como extraordinário só que o TST nunca aceitou que houvesse a tal da compensação porque se eu na verdade não exercia realmente o cargo de fidúcia bancária eu não poderia ter direito a tal da gratificação de confiança bancária e aí o que acontecia na prática o trabalhador bancário ele recebia né como dizem aí né duas vezes praticamente a mesma coisa né não é naturalmente situações idênticas pelo amor de Deus aqui não estou defendendo os bancos tá mas a questão é que ele recebia a gratificação e também recebia o pagamento da hora extraordinária e com a MP 905 gente isso agora é colocado então vamos assim em cheque né em cheque mate porque passa a ser permitida essa compensação da gratificação com o pagamento aí dessas horas então nós tivemos uma mudança de entendimento em relação a esse ponto agora tratado especificamente no que diz respeito a MP 905 só que tem um detalhe importante que é pouca gente aqui comenta sobre o assunto ora se a jornada a partir de agora é obrigatoriamente de 8 horas tá eu não posso ter uma redução a jornada de 6 horas porque a MP fala que a não ser situação de caixa todo mundo vai fazer 8 horas antes da MP quem tinha cara de confiança já fazia 8 horas tanto é que a súmula do TST entendia número 102 que hora extraordinária sempre era aquela excedente da 8ª diária agora com essa nova previsão eu só posso aqui concluir gente que essa hora extra que vai ser paga não vai ser a hora extra da 6ª e da 7ª hora porque agora de novo 6ª e 7ª hora está dentro do da carbonária normal do empregado bancário então eu só posso deduzir que na verdade essa hora extra vai ser aquela paga pelo excesso da 8ª diária então aqui nós tivemos uma nova modificação tá além de permitir essa dedução que até então era proibida pela súmula 109 e que ficava basicamente restrita no que diz respeito a 6ª perdão a 7ª e a 8ª hora extraordinária com a nova previsão da MP eu só passo então a entender que essa compensação da gratificação do cargo de confiança bancária vai acontecer com horas extraordinárias a partir da 8ª tá bom eu espero que tenha ficado bastante claro qualquer coisa como eu já deixei aqui no início do nosso curso é só entrar em contato comigo aí pelas redes sociais pelo meu e-mail pelo meu whatsapp pra gente poder bater mais um papo em relação a esse ponto em particular tá bom e aí dando sequência ao nosso curso falo agora propriamente da parte de alimentação então vejam a alimentação ela não mais passa a ser considerado salário em natura desde que não seja paga em direito dinheiro perdão isso já tinha previsão específica lá no parágrafo segundo do artigo 457 da série T o que nós tivemos aqui basicamente de novidade tá aqui em amarelo pra vocês né o fornecimento de alimentação seja em natura ou mediante documentos de legislação tais como tickets vários cupons cheques cartões eletrônicos é tudo destinado à aquisição de refeições ou de gêneros alimentícios não possui natureza salarial e nem é tributável para efeito de contribuição presidenciária dos demais tributos incidentes sobre a folha de salários e tampouco integra a base de cálculo do imposto de renda da pessoa física algumas observações importantes aqui sobre a questão da alimentação vocês já sabiam isso desde a lei 13.467 que é a lei da reforma trabalhista que o tal do vale refeição ele não era incorporado ao salário no caso a remuneração para todos os efeitos legais porque na verdade é como se eu estivesse ali concedendo entre aspas uma benesse ao empregado mas fato é para justamente incentivar que os empregadores continuassem a adotar esse procedimento veio a lei da reforma e disse o seguinte olha conceder alimentação isso não é salário in natura a não ser que seja feito então o pagamento em dinheiro e olha que interessante se vocês compararem o parágrafo segundo do artigo 407 que está em vigor pela lei 13.467 com a medida provisória 905 vejam que em nenhum momento a medida provisória repete a ideia de pagamento em dinheiro então para deixar bem claro me parece que está havendo aqui sim uma harmonização entre o que está na lei da reforma trabalhista e o que está agora com o mp905 porque qualquer forma de custeio de incentivo de fornecimento dessa alimentação do empregador para o seu trabalhador isso não vai integrar a remuneração para todos os efeitos legais exceção feita ao pagamento em dinheiro porque me parece que essa vedação ela continua a existir mesmo após a medida provisória 905 vou voltar novamente ao slide para ficar bem claro a respeito disso veja aqui olha fornecimento de alimentação seja de natura ou mediante documentos aí começa né de legislação tais como tíquetes vales cupons cheques cartões eletrônicos tudo destinado a essa né fruição ou aquisição então de refeição ou generalmente isso nada disso vai integrar então a remuneração para todos os efeitos legais e naturalmente não tem aí incidência para nenhum tipo de é efeito do INSS e do imposto de renda só que tome só um cuidado em relação a esse ponto tá me parece claro agora que não devo pagar né em dinheiro na verdade você já não deveria fazê-lo desde a lei 13.467 e isso não vai integrar então a sua remuneração para efeitos por exemplo de recolhimento de garantia 13º férias e assim sucessivamente a própria lei já dizia na ocasião que isso não integra né a base de cálculo do INSS né da contribuição social e aí ela vem né e avança para dizer que também não é base de cálculo para a incidência do imposto de renda e aqui só um parêntese uma crítica em relação a esse ponto na minha opinião de uma forma bastante respeitosa a medida provisória não poderia tratar dessa questão de isenção de imposto de renda tá nós temos uma lei complementar que trata exatamente disso e ao meu sentir a medida provisória vim para poder falar sobre isenções no que diz respeito a contribuição para o físico entenda-se do imposto de renda aí me parece que ela se excedeu e ela não poderia assim tratar principalmente via medida provisória tá mas só para deixar claro que pelo menos na minha opinião jamais poderia ser tributável né até porque sequer faz a integração da remuneração para todos os efeitos legais mas de novo medida provisória não poderia adentrar nessa temática então de isenção para efeitos de imposto de renda tá bom bom e aí naturalmente gente eu só trouxe aqui a título exemplificativo nós temos ainda orientações por parte do tribunal por trabalho que não foram alteradas desde a edição da lei 13.467 então por exemplo está aqui a suma 241 que diz que olha que o vale refeição fornecido por força do contrato de trabalho tem caráter salarial integrando a remuneração do empregado para todos os efeitos legais então isso daqui me parece que está superado pelo advento principalmente então da medida provisória 905 além disso nós também temos a OJ 413 tá e a OJ 133 que trata no caso especificamente do PACH mas aqui eu só trouxe de uma forma exemplificativa gente porque essas orientações não todas naturalmente mas principalmente ao J413 aliás ela já está com um texto já passível de alteração pelo Tribunal Super do Trabalho para efeitos de compatibilidade com a lei 13.467 que é a lei da reforma trabalhista mas não só naturalmente ao J413 mas também todos os demais verbetes simulares e orientações jurisprudenciais do Tribunal Super do Trabalho não foram ainda modificados porque pende de uma decisão do Supremo Tribunal Federal para saber se o próprio TST poderia ele próprio fazer então essas alterações em sua jurisprudência por força justamente do advento da lei 13.467 então vocês já devem estar cansados saber que pós lei da reforma trabalhista o TST não conseguiu sequer cancelar alterar muito menos criar qualquer entendimento jurisprudencial que estivesse então em conformidade com essa nova realidade que foi tratada agora então pela reforma trabalhista tá bem bom e aí agora a gente entra nessa parte propriamente da remuneração que realmente interessa não só a você amigo trabalhador mas principalmente ao empresário por quê? porque acaba sendo realmente um estímulo para que ele possa então fazer com que você busque cada vez mais um atingimento de metas novos objetivos e assim sucessivamente e naturalmente você possa ser pago sem que na verdade essa remuneração ela integre vamos dizer assim efeito em cascata para fins então de repercussão de fundo de garantia décimo terceiro férias e assim sucessivamente então percebam que a parte de premiação e de PLR ela já existia antes mesmo da MP 905 e eu trouxe esse quadro justamente para que os senhores entendam o que era até então praticado e a gente fazer o comparativo para aquilo que agora passou a ser regulamentado pela MP então em relação ao prêmio rapidamente tá previsão no artigo 457 para o segundo e quarto da CRT que foi inclusive alterado pela lei da reforma trabalhista não tem natureza salarial o pagamento era permitido de forma habitual a criação realmente era por ato de mera liberalidade do empregador e aí existia sempre aquela controvérsia sobre a possibilidade ou não da perdão da pactuação prévia que nós vamos ver daqui a pouquinho tá é sempre se observando a questão do desempenho superior ao ordinariamente já praticado por parte do empregado e o pagamento poderia se dar pelo dinheiro bens e serviços né que até então era trazido pela lei da reforma trabalhista em contrapartida né nós temos a parte da PLR tá que já era prevista na constituição de 38 há muito tempo lá no artigo 7º inciso 9 nós temos uma lei específica que regulamenta a matéria que é a lei 10.101 de 2000 assim como os prêmios a PLR também não tem incidência no salário para todos os efeitos legais então a sua natureza é indenizatória havia uma limitação de pagamento de até duas vezes ao ano tá porém a sua criação dependia de comissão paritária aí sendo formada ainda a empresa com a participação de um representante do sindicato ou via instrumento coletivo que é o caso da ACT ou ACCT e aí para poder criar a tal da PLR eu tinha que estabelecer na verdade regras claras e objetivas em relação por exemplo a produtividade lucratividade metas e resultados e assim sucessivamente e segundo a lei 10.101 eu não poderia destinar então o PLR para a pessoa física nem mesmo para entidades sem fim perdão distribuir isso dentro de entidades sem fins lucrativos então vocês perceberam que premiação e PLR jamais integravam até então o que gente a remuneração do trabalhador para todos efeitos legais porém sempre existiu uma discussão do ponto de vista administrativo que na verdade foi construído dentro do CARF que na verdade a forma pela qual dependendo de como a PLR ou a premiação ela era pactuada o CARF entendia que na verdade isso seria basicamente um salário entre aspas disfarçado e aí fazia com que as empresas passassem a pagar não só a contribuição previdenciária mas também a parte do imposto de renda isso na verdade acabava então por vamos dizer assim mitigar a ideia originária de na verdade construir um pagamento sem a correspondente vamos dizer assim integração para efeitos fiscais mas como é que isso ficou frente a questão da MP905 então vamos lá olha são válidos no que diz respeito aos prêmios justamente as parcelas de que tratam os parágrafos segundo e quarto do artigo 407 e também a linha Z do artigo perdão a linha Z do parágrafo 9 do artigo 28 da lei presidenciária independentemente da forma do seu pagamento e do meio utilizado para a sua fixação inclusive por ato unilateral do empregador ajuste deste com o empregado ou grupo de empregados e não em relação a terceiro bem como firmado por norma coletiva inclusive quando pagos por fundações e associações gente então vejam que nós mudamos ali basicamente a ideia do pagamento da premiação por quê? vejam que agora eu não faço mais alusão a qualquer tipo de restrição a sua forma de pactuação até porque a lei utiliza o termo independentemente da forma do seu pagamento e do meio utilizado para a sua fixação então ao meu sentir essa jurisprudência que o CARF construiu no que diz respeito eu não posso estabelecer previamente o critério para poder ser atingido e aí naturalmente fazer o pagamento da premiação com a MP905 isso na verdade deixa de existir então eu passo sim ter o direito tá de fazer o que gente essa adoção previamente inclusive por ato unilateral do empregador de modo que isso não vai fazer com que esse pagamento ele sirva de base de cálculo para fins né dos encargos então trabalhistas e principalmente fiscais tá e é interessante lembrar que a lei 13.467 de 2017 que é a lei da reforma já dizia que olha prêmios não fazem parte da remuneração e ainda são liberalidades concedidas pelo empregador bens serviços né valor de dinheiro em razão do desempenho superior ao ordinariamente esperado então por parte do colaborador então vejam que na verdade essa ideia ela continua vigente tá só que aí agora reforçada pela lei da perdão pela medida provisória que na verdade permite que eu faça esse pagamento ao meu funcionário não só ele né a grupo de funcionários aí naturalmente eu vou excluir ali os terceiros que na verdade prestariam serviços em outra condição que não empregado propriamente dito então da empresa mas naturalmente gente que eu possa ter uma flexibilidade na forma da sua pactuação e aí essa mera liberalidade ela pode sim vir a ser acompanhada com uma regulamentação que venha a ser fixada por parte do empregador tá bem ainda nos termos da MP 905 devem ser observados então os seguintes requisitos para a validação do pagamento de prêmios primeiro sejam pagos exclusivamente a empregados de forma individual ou coletiva já falamos então que terceiros vinculados à atividade econômica do empregador estão fora porque que isso é importante destacar porque isso tentou ser colocado lá na medida provisória 808 tá e acabou na verdade não vingando porque ela acabou tendo ali o seu prazo de vigência né expirado segundo decorram de desempenho superior ao ordinariamente esperado até aí já existia dentro da lei 13.467 mas vem a MP para dizer o seguinte olha avaliado de forma inscricionária pelo empregador desde que o desempenho ordinário tenha sido previamente definido então vejam que aquela ideia de que eu tenho que ter uma regra posta antes do pagamento da premiação ela foi chancelada agora com a MP até porque para eu saber se o desempenho foi ou não foi maior do que aquele ordinariamente praticado pelo empregado eu preciso entender naturalmente qual seria o critério a ser perseguido e aí passando por uma avaliação por parte do empregador que como diz a MP agora tem esse ato discricionário para poder definir se houve ou não houve o atingimento dessas metas desses novos índices para que ele pudesse receber a respectiva premiação além disso pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores seja limitada a quatro vezes no mesmo ano civil e no máximo de um no mesmo trimestre civil e não mais mensal então vejam que a lei 3.467 que é a lei da reforma ela permitia o pagamento mensal da premiação tá vem a MP gente e ela cria um critério diferente qual critério diferente professor primeiro se eu estou fazendo o pagamento antecipado isso fica então limitado a quatro vezes ao ano além disso né um pagamento deve acontecer no período máximo de um trimestre então nesse caso basicamente é como se eu estivesse fazendo um pagamento ali né a cada três meses né tendo então o limite de quatro vezes no ano então eu chegaria ali é a ter no máximo então esses quatro prêmios né como o pessoal diz na gíria né os quatro bônus que o empregador perdão empregado poderia receber então a esse título tá bem as regras para a percepção dos prêmios devem ser estabelecidas previamente ao pagamento e isso contraria justamente o entendimento da receita federal tá isso aqui foi uma consulta formulada é a receita tá aqui o número exatamente aqui é da resposta por meio desse órgão e a receita sempre foi contrária ao que gente a essa ideia de que esse essa estipulação teria que existir previamente para fins de pagamento então dos prêmios porque se entendia que esse ato teria que ser uma liberalidade tamanha que não poderia haver qualquer ajuste contratual anterior estabelecendo então a forma do pagamento então agora com o MP isso deixa de existir e ao meu sentido então essa orientação da receita federal acabou sendo superada tá bem e por fim as regras que disciplina no pagamento do prêmio devem permanecer arquivadas por meio perdão por qualquer meio pelo prazo de seis anos contada a data do respectivo pagamento vem comigo aqui mais uma vez então percebam gente que prêmios tá eles continuam tendo natureza o que indenizatória tá ele não vai integrar a remuneração para qualquer efeito legal só que agora eu tenho o que uma disciplina própria em respeito a forma de pagamento ela deixa de ser né é um pagamento ali mensal e passa a ter essa limitação de quatro vezes ao ano e aí respeitando na verdade a periodicidade de um trimestre civil tá então vocês podem continuar perdão fazendo o pagamento dessa premiação porém observando agora as novas regras trazidas então pela MP905 fechado e para poder encerrar essa nossa parte da remuneração tratando rapidamente aqui da PLR que é o caso dos lucros e resultados então como diz aqui a MP tá possibilidade agora de as entidades sem fins lucrativos de terem PLR tá nas hipóteses por exemplo de índice de produtividade qualidade metas resultados e prazos e naturalmente eu vou excluir o critério lucratividade porque entidades sem fins lucrativos naturalmente não buscam atingimento de lucros ainda a PLR pode ser fixada diretamente com o empregado de que trata o parágrafo único do artigo 4.4 da CRT que basicamente é o empregado hipersuficiente ou o super empregado então vem aqui comigo um pouquinho vejam que aqui eu tenho uma novidade interessante tá eu passo ter a prerrogativa de estabelecer o pagamento de PLR não agora com a intervenção obrigatória do sindicato ou no caso da comissão paritária mas pelo contrário eu passo agora ter essa prerrogativa de tratar isso diretamente com o super empregado tal como está lá no parágrafo único do artigo 444 entendimento esse da MP ao meu ver que já estava basicamente reproduzido lá nos incisos né um dos incisos na verdade do artigo 611 da CRT que permite a ideia do negociado prevalecer sobre o legislado então agora de uma forma mais clara vem a MP a reforçar a ideia de que PLR pode ser tratado diretamente com o hipersuficiente ou o tal do super empregado tá bem ainda as partes podem adotar simultaneamente quaisquer dos procedimentos de negociação entende-se com a missão paritária sem a participação do sindicato ou convenção coletiva e ainda fixar múltiplos programas de participação nos lucros e resultados desde que respeitada a periodicidade estabelecida em lei por que que eu coloquei aqui gente sem a participação do sindicato porque a MP ela vem agora e inova tá e tira o representante do sindicato aí dentro dessa comissão que vai estabelecer as novas diretrizes para a pactuação da PLR então eu posso aqui escolher uma ou simultaneamente quaisquer desses procedimentos com a comissão ou via instrumento coletivo tá e aí olha que interessante fixar inclusive múltiplos programas de PLR desde que respeitado naturalmente a questão do limite de pagamento e aí esses múltiplos e simultâneos programas de PLR naturalmente vão ter o que gente que observar os critérios que são os índices de produtividade qualidade ou lucratividade da empresa programas de metas resultados e prazos tudo na verdade sendo pactuado previamente e aí aqui pra poder finalizar na fixação dos direitos substantivos e das regras objetivas inclusive no que se refere a fixação de valores e a utilização exclusivamente de metas individuais será sempre respeitada a autonomia e a vontade das partes contratantes a qual prevalecerá em face do interesse de terceiros então vejam que na verdade aqui a MP dá o que uma chancela maior gente ela reforça a ideia da autonomia da vontade no que desrespeito então a essa pactuação da PLR então a partir de agora seja pela via do instrumento coletivo ou pela comissão paritária esses novos critérios uma vez estabelecidos eles vão gozar como diz aqui a MP de certa autonomia então aí da sua da vontade da pactuação de modo que devem ser observados então para efeitos do pagamento da PLR principalmente a partir então da medida provisória 905 de 2019 tá bem então com isso eu encerro aqui mais um bloco aqui do nosso curso sobre a nova reforma trabalhista aspectos práticos da MP 905 e daqui a pouquinho a gente já retorna para poder dar sequência então a outras importantes novidades tá bem um grande abraço e voltamos em breve obrigado muito bem meu amigo minha amiga de casa estamos aqui de volta tá para o nosso curso sobre a nova reforma trabalhista aspectos práticos da MP 905 eu sou o professor Ricardo Calcini e a convite aqui da escola superior da advocacia junto com a B de São Paulo agora iniciamos um novo bloco e bloco esse que na verdade é focado a você que é realmente advogado do dia a dia e dos fóruns trabalhistas por quê? porque o tema agora que bastante me é peculiar inclusive trata exatamente da atualização dos débitos trabalhistas e para isso chamo vocês aqui para acompanhar nosso material de apoio para que entendam um pouquinho do que que realmente nós estamos aqui a tratar sobre essa novidade da MP 905 então vamos só antes disso fazer uma breve né vamos assim né recapitulação sobre o histórico da questão da atualização dos débitos trabalhistas vocês sabem que são advogados tá no dia a dia que para efeitos então de atualização nós temos juros de mora e correção monetária juros de mora que sempre foi aplicado aí na alíquota de 1% ao mês tá e a questão da correção monetária sempre aquela discussão né TR versus IPCAE lembrando que na verdade nós tivemos uma época do ponto de vista legislativo de TR depois viemos a ter jurisprudencialmente falando o IPCAE pós-informa trabalhista voltou a CTR e aí agora mais recentemente isso acabou sendo alterado pelo MP 905 que acabou estabelecendo então a parte de IPCAE tá mas isso eu vou fazer agora de uma forma bem pausada para os senhores para que a gente possa então ter a visão do todo no que diz respeito a essa parte de atualização então aqui pela a MP 905 então vejam tá nós tivemos efetivamente alteração desse índice de reajuste dos débitos trabalhistas e olha que interessante né até então nós tínhamos pelo menos por força legal da lei 3.467 TR mas dois perdão 12% ao ano de juros de mora a partir da MP 905 nós passamos a ter IPCAE e olha o cuidado aqui gente ó juros de poupança que hoje basicamente reproduzem aí esse índice de 7% ao ano então vejam que mudamos aqui de forma bastante substancial principalmente no que diz respeito a parte de juros de mora porque até então vocês sabem 12% ao ano isso daí era aplicado 1% ao mês e agora trazendo a parte de juros de poupança que basicamente reproduzem hoje o percentual aí de 7% além disso a MP vem e fala o seguinte olha o IPCAE deve ser aplicado de forma uniforme para todo o prazo decorrido entre a condenação né e o cumprimento da sentença cuidado com essa parte aqui eu vou explicar um pouquinho mais para vocês quais são as teses que estão surgindo no que diz respeito a essa aplicação do IPCAE ainda juros de mora equivalentes ao índice da caderneta de poupança tá no período compreendido entre o mês subsequente ao vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento a contar naturalmente do ajuizamento da ação trabalhista aplicado pró-ratadir ainda que não fixados explicitamente na sentença ou no termo da conciliação perdão isso da conciliação o que reflete basicamente então o entendimento da súmula 211 do Tribunal Superior do Trabalho gente vamos tomar cuidado em relação a essa questão dos juros e da correção monetária para isso eu já deixo aqui depois vocês consultam com mais tranquilidade o informativo número 155 do Tribunal Superior do Trabalho aonde realmente foi divulgada a tese fixada pelo Tribunal Pleno do Tribunal Superior do Trabalho que voto de relatoria mais uma vez do nosso querido ministro Cláudio Mascarenhas Brandão havia fixado a aplicação do IPCAE com essa modulação de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal com o marco divisor ali do dia 25 de março de 2015 e por que que gente essa decisão é importante e por que que isso agora na verdade ganha maior relevo no que diz respeito então a parte do IPCAE versus a parte de TR para isso convido para a gente aqui para a nossa louça para que a gente possa então exemplificar de uma maneira mais didática possível a questão aí do IPCAE versus a TR então vamos lá muita calma nessa hora tá bom até então nós tínhamos a parte da TR estou falando apenas agora de correção monetária o que aconteceu e aqui de uma forma bem rápida tá nós tivemos decisões por parte do Supremo Tribunal Federal vocês vão se lembrar lá em âmbito de precatório tá que na verdade entendeu que a TR por ser justamente um índice prefixado não constitui né vamos dizer assim o melhor índice de correção monetária para fins de atualização do crédito que seria devido no caso ali de precatório a ser pago então pela fazenda então o que aconteceu o Supremo vem e substitui né STR pelo IPCAE tá e olha que interessante ao substituir a TR pelo IPCAE vem o Tribunal Super Trabalho naquele informativo que eu acabei de falar para vocês né o 155 tá do Tribunal Super Trabalho para dizer o seguinte olha se TR não serve para fins né de pagamento de créditos né contrariamente ali é a fazenda pública o mesmo raciocínio deve ser aplicado para os créditos trabalhistas afinal se TR não constitui realmente um índice de reposição do valor monetário para créditos fazendários o que dizer então para créditos né trabalhistas então nesse aspecto houve o reconhecimento daquilo que nós chamamos de inconstitucionalidade por arrastamento tá e aí o que aconteceu é houve então o entendimento por parte do Tribunal Super Trabalho de mandar aplicar IPCAE porém com o marco gente do Supremo do dia 25 de março de 2015 então até então o Tribunal Super do Trabalho entendia que IPCAE tá era o índice correto para efeito de atualização do crédito trabalhista porém o que que tivemos de novidade antes da MP905 a própria lei da reforma né a lei 13.467 ela faz o que gente ela manda aplicar TR né para efeitos de correção só que ao mandar aplicar TR veja que essa legislação ela ficou realmente em descompasso com a jurisprudência do Tribunal Super Trabalho tanto que depois da edição da lei da reforma trabalhista o próprio TST continuou tá na maioria das suas turmas pra deixar bem claro a entender que o IPCAE era o índice de correção monetária dos débites trabalhistas porque se entendeu que a TR ao voltar a ser aplicada agora por força então da reforma trabalhista o legislador teria basicamente utilizado um índice como eles mesmos chamaram né índice natimorto ou seja um índice que o Supremo Tribunal Federal há muito tempo atrás já disse que era incompatível pra fins então de atualização do respectivo crédito então até então né nós tínhamos a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho que mandava o que a gente aplicar IPCAE frente né aos débitos trabalhistas e vem a MP agora colocar aqui embaixo a MP 905 e aí reforça a ideia né em definitivo de que o IPCAE é o índice correto então de atualização do débito trabalhista então só pra poder resumir tudo isso que eu acabei de falar pra vocês na prática pelo menos essa é a minha visão tá o IPCAE sempre foi o índice correto pra efeitos de atualização do treto trabalhista no que diz respeito a correção monetária só que aí nós tínhamos sempre a ideia da modulação do dia 25 de março de 2015 foi quando realmente o Supremo à época acabou então estabelecendo esse marco e aí o Tribunal Supremo do Trabalho acabou utilizando justamente então dessa data pra dizer olha TR até o dia 24 de março e depois IPCAE a partir perdão a partir do dia 25 de março lembrando que com a MP isso agora é colocado então em definitivo mas e do período enquanto vigorou nesse aspecto a lei da reforma trabalhista professor o que adotar ao meu sentir do ponto de vista jurisprudencial IPCAE porém naturalmente respeito àqueles que entendem que pelo menos entre a promulgação da lei 3467 e a edição da MP 905 poderia se defender naturalmente a tese da TR tudo bem então vamos voltar aqui o nosso material de novo pra dizer o que pra vocês gente até então tava definido a história então do marco temporal do dia 25 de março de 2015 só o que aconteceu mais uma novidade qual seria essa novidade o próprio Supremo Tribunal Federal por meio do seu órgão plenário no dia 3 de outubro de 2019 ele conclui né o julgamento de que olha o IPCAE ele é o que o índice que serve para atualização dos débitos judiciais das fazendas públicas no que diz respeito a parte de precatório e aí ele vem e faz algo que basicamente agora né muda o cenário no que diz respeito ao marco temporal porque manda aplicar o IPCAE desde junho de 2009 né em diante então vejam que na verdade essa decisão ela foi tomada justamente nos embargos de declaração nesse recurso extraordinário 8709 de 47 que na verdade teve repercussão geral reconhecida e aí a gente pode concluir da seguinte forma então prevaleceu então por maioria o entendimento de que não cabe mais a modulação que foi fixada à época de março de 2015 e aí em definitivo assim pelo menos a gente espera né se coloca um ponto final nas questões de ordens que foram citadas justamente nas ações objetivas lá no Supremo Tribunal Federal em particular a 4425 e a 4357 então isso gente na minha visão tá como professor reforça a ideia de que o IPCAE para fins de atualização dos débitos trabalhistas na verdade passou a existir não só naturalmente a partir do dia 25 de março de 2015 mas sobretudo a partir de junho de 2009 tá então se eu tenho um processo que está em trâmite hoje na fase de conhecimento em que está se discutindo a questão do marco temporal da aplicação do IPCAE então me parece tá é possível você trabalhador defender a tese de que o IPCAE vigora desde esse respectivo marco e aí naturalmente situações diversas vão se apresentar a partir de agora no que diz respeito a questão da fase de cumprimento de sentença por quê? porque na verdade muita gente já recebeu seu crédito ou muita gente já teve esse índice de correção com o módulo né esse marco temporal aqui essa modulação fixada em sentença ou acordo e naturalmente né há uma diferença importante né e gritante pra junho de 2009 do que diz respeito a março de 2015 ou seja o valor que você deveria receber naturalmente seria maior então nesse ponto você deve estar se perguntando professor eu tenho direito a diferenças? bom gente aí é a judicialização que vai nos na verdade responder isso porque você pode né em tese lá na fase de cumprimento pedir aí naturalmente essa diferença porque de fato o valor lhe seria devido então porque a modulação saiu de 2015 para 2019 em sentido contrário você que é o empregador que está pagando essa conta bom essa questão transitou em julgado né faz realmente coisa julgada não passível de modificação na fase de cumprimento de sentença de modo que aquilo que já está fixado e principalmente aquilo que já foi pago não poderia mais ser rediscutido mas isso vai deixar bem claro para os senhores tá aí de casa isso ainda vai depender de decisão judicial e aí naturalmente caso a caso tá gente infelizmente eu não tenho aqui uma resposta aqui que vai se aplicar a todas as situações que vão envolver o índice de correção monetária mas fato é é possível você discutir hoje por exemplo isso em eventual ação rescisória já que nós temos em tese uma inconstitucionalidade superveniente por conta da modulação da mudança aqui do marco temporal então de repente os trabalhadores podem ingressar com essa ação rescisória pedindo eventualmente então esse pagamento de diferença então é possível você colocar isso e de novo sentido contrário empresas que já tiveram esse índice fixado em decisão judicial podem ali defender essa tese justamente para não violar a questão da coisa julgada enfim esse cenário agora vai se apresentar frente ao poder judiciário trabalhista e naturalmente com ingrediente a mais que é a questão do juros de mora porque a partir da MP905 eu não mais aplico que 1% ao mês isso daí está fora a partir da emenda 905 eu passo a aplicar juros de mora e aí é interessante pelo menos aí nesse ponto eu acho que fica mais tranquilo você modular a questão se eu tenho um processo que está correndo né e naturalmente ainda não foi pago esses juros de mora vão ser computados 1% né até a edição da MP e naturalmente depois juros de poupança a partir dali em diante tá bom mas de novo não temos respostas fechadas e prontas e fica realmente aqui o convite para que vocês até possam judicializar essa questão para que a gente encontre aí no futuro próximo a questão da famigerada e tão perseguida segurança jurídica tá bem bom no que diz respeito a previdência social uma forma bastante rápida aqui o que nós tivemos de mudanças vamos lá são segurados obrigatórios na previdência social os beneficiários do seguro desemprego descontado a respectiva contribuição previdenciária durante os meses de percepção do benefício gente essa parte ainda não está produzindo efeitos mas bastante criticada aí pela doutrina mais especializada no sentido de que aquele que hoje recebe o seguro desemprego passa a ser taxado com a respectiva contribuição previdenciária naturalmente eu tenho esse encargo mas aí né eu passo a ter entre aspas um bônus porque considere salário de contribuição a parcela mensal do seguro desemprego então na verdade esse período que eu estiver contribuindo tá porque é aquela história eu estou desempregado estou recebendo o seguro desemprego nunca fui taxado por nenhum tipo de alíquida previdenciária passo a ser taxado agora professor baita sacanagem concordo com você é realmente é difícil explicar mas tá o governo para poder minimizar essa situação pelo menos no período que você recebe né isso será considerado como salário contribuição e aí olha que interessante né fica mantida a qualidade de segurado independentemente de contribuições pelo período de até 12 meses né que é daquele que deixar de receber então o benefício seguro desemprego que é o tal do período de graça então vejam que não é que eu vou ser apenas penalizado com essa taxação da contribuição previdenciária não eu sei que não é né uma baita de uma justiça mas o fato é que nesse período isso vai ser contabilizado para fim de salário de contribuição e aí olha que interessante você vai continuar estando coberto pela previdência nesses próximos 12 meses a partir do momento que você deixar de receber esse benefício porque de novo enquanto você né tiver sendo contemplado com seguro desemprego esse valor passa a ser então objeto do salário de contribuição e uma vez taxado vai acabar repercutindo então no período de graça tá bom se isso vai passar ou não ao final da MP são outros 500 tá mas fato é que pelo menos o governo aqui tentou né vamos assim acomodar a questão no que diz respeito ao seguro desemprego além disso o acidente perdão o auxílio acidente será concedido como indenização ao segurado quando após a consolidação das lesões decorrentes de acidente resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia conforme situações discriminadas regulamento aqui na verdade gente isso vai ser ainda objeto de regulamentação por parte então do governo de modo que a gente mantém a mesma lógica já aplicada ao benefício auxílio acidente tá e para concluir essa parte aqui envolvendo o auxílio acidente eu me pedi o seguinte olha o auxílio acidente mensal vai corresponder vai continuar sendo mantido ali na líquida de 50% do benefício de aposentadoria por invalidez a que o segurado teria direito e será devido somente enquanto persistirem as condições de que trata o artigo 86 da lei de custeio e se vocês observarem gente tal como está hoje justamente nesse artigo da lei de custeio veja que a MP basicamente fez um desdobramento por que abaixo ela coloca o seguinte na hipótese de manutenção das condições que ensejaram reconhecimento do auxílio acidente o auxílio será devido até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito segurado então na essência nós não temos uma mudança muito impactante no que diz respeito a esse benefício previdenciário mas apenas apenas então somente a questão de um ajuste no que diz respeito a esse artigo e aí para finalizar as sequelas a que se refere o CAPT serão especificadas em lista elaborada e atualizada a cada três anos pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho justamente do Ministério da Economia de acordo com os critérios técnicos e científicos tá bem pessoal bom dito isso vamos voltar aqui comigo tá no que diz respeito a parte da MP aí os aspectos mais né relevantes importantes era isso que eu queria passar pra vocês mas naturalmente há outras controvérsias igualmente importantes que nós devemos tratar e aqui eu cito por exemplo a questão do direito intertemporal por que o direito intertemporal vocês vão se lembrar na época que foi editada a lei 3.467 lei da reforma trabalhista que muita gente perguntava professor pelo amor de Deus eu aplico ou não aplico a lei da reforma para os contratos que já estavam vigentes a época da edição da lei 3.467 essa resposta não só eu como vocês ninguém ainda tem em caráter definitivo até porque o TST não se posicionou sobre isso vamos lembrar instrução normativa número 41 que regulamentou a lei da reforma ela apenas dispôs do aspecto do direito processual e não do direito material de modo que essa resposta gente ela está sendo construída pela jurisprudência de primeiro e segundo grau que hoje está sendo aplicada pelo poder judiciário trabalhista só que no que diz respeito a lei da perdão a medida para os anos 105 parece que pelo menos o governo deu essa resposta para nós porque olha lá o material de apoio novamente questão da sucessão de leis trabalhistas no tempo tá e tem um artigo específico aqui da MP que diz o seguinte olha as exposições desta MP 905 aplicam-se integralmente aos contratos de trabalho em vigor então aqui comigo mais uma vez gente olha para deixar bem claro para vocês aí de casa tá a lei no caso MP ela fez uma opção legislativa no que diz respeito a aplicação imediata tá do que gente da medida provisória aos contratos em curso se essa ideia ela vai realmente ser aplicada e adotada pelo poder judiciário isso são outros 500 por quê? porque não é né a própria vontade da lei que vai definir naturalmente o entendimento jurisprudencial que será construído em cima dessa questão eu inclusive tenho diversos trabalhos já escritos sobre esse assunto em que eu critico bastante essa aplicação imediata né da nova legislação aos contratos em cursos principalmente quando há a violação daquilo que nós chamamos do direito adquirido ou seja é a tal da condição mais benéfica tá que já foi incorporada ao contrato de trabalho do nosso respectivo trabalhador mas que por força da edição de uma nova legislação eu não posso simplesmente ter esse meu direito né arrancado do meu patrimônio jurídico porque do contrário isso violaria naturalmente o princípio da proteção que é bastante afeto né as relações trabalhistas né propriamente dita porque violaria em último caso a tal da condição mais benéfica então só tomem um cuidado em relação a esse dispositivo aqui tratado pela MP905 porque muito embora ela possa e deva realmente ser aplicado perdão ser aplicada aos contratos em curso eu tenho que respeitar gente uma situação pretérita que possa ser considerada vamos dizer assim mais benéfica ao trabalhador e que possa ter eventualmente já sido incorporada então ao contrato de trabalho essa única ressalva que eu quero deixar pra vocês pra que a gente possa então refletir com o passar do tempo se nós teremos ou não essa adesão dessas exposições ao contrato de trabalho tá bom e aí temos aqui as relações de diversos artigos que foram revogados aí pela medida provisória 905 naturalmente eu não vou fazer referência né a todos eles mas fato é o seguinte peço que façam né a pesquisa aí nos termos da MP905 até porque de repente tem algum dispositivo né que você de casa até por uma questão profissional tenha por hábito usar no seu respectivo dia a dia e que possa de repente ter sido revogado pela MP mas a relação tá aqui depois vocês façam a consulta com mais tranquilidade aí na casa de vocês mas a gente mexeu em muitas categorias inclusive que tem aquele chamado estatuto profissional como foi o caso por exemplo do jornalista publicitário os professores como eu e assim sucessivamente tá bom mas depois fiquem aqui esse convite para uma melhor análise desses artigos revogados o que eu quero chamar na verdade atenção que me parece algo mais importante é a história do acidente de trajeto tá por que gente porque houve a revogação dessa alínea D do inciso 4 do artigo 21 da lei previdenciária que dizia o seguinte olha no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela qualquer que seja o meio de locomoção inclusive né o veículo de propriedade perdão de propriedade do segurado se houvesse a ocorrência desse acidente nós tínhamos tá o que nós chamamos né de estabilidade provisória ao emprego e aí naturalmente eu teria que seguir toda uma lógica que foi construída ao longo aí da jurisprudência da doutrina previdenciária sobre a questão do nexo topográfico e do nexo cronológico em relação a essa locomoção tá mas a pergunta que não quer calar é o seguinte professor ok isso não existe mais tá hoje então o meu trabalhador ele sofre um acidente de trajeto ou um acidente de percurso hoje não é mais considerado para efeitos previdenciários correto a pergunta não quer calar é o seguinte e se a medida provisória ela não vier a ser o que confirmada né ou no caso convertida em lei ordinária como é que fica a minha situação como empregador vem comigo bom é o seguinte primeiro eu não posso aplicar a lei de novo de forma retroativa tá a lei sempre tem aplicação né daqui para frente é o tal do efeito ex nunc e não o efeito ex tunc tá então eu não consigo fazer aplicar a aplicabilidade retroativa porque isso viola inclusive a lei de introdução ao direito brasileiro lá no artigo é sexto propriamente dito mas fato é o seguinte eu tenho contrato em curso hoje trabalho sofre um acidente de trajeto isso né nos tempos atuais não é mais considerado como um acidente de trabalho então na prática representa dizer o seguinte eu não tenho mais a comunicação do acidente de trabalho que é o tal no cat tá eu não tenho mais a estabilidade provisória do emprego aí de 12 meses que o artigo 118 da lei previdenciária assim disciplinava tá eu não tenho mais o recolhimento do fundo de garantia pelo período de afastamento ok e eu não tenho mais também aquilo que até então se defendia que é a tal da responsabilidade é perdão responsabilidade civil do empregador por esse acidente é sofrido por parte então desse meu colaborador então então em tese tudo isso isso gente cai agora como eu falei a pergunta que ficou professor a medida provisória porventura não vai ser convertida em lei ordinária se não for convertida eu devo retornar né ao status quo anteriormente e passar ter a obrigação de considerar então esse esse infortúnio como um acidente de trabalho resposta não gente se o acidente aconteceu na vigência da MP tá esse fato gerador ele deve ser disciplinado de acordo com a lei especificamente então nesse caso naturalmente eu não posso dar um passo para trás mesmo que depois a medida provisória não seja convertida em lei ordinária então todos os acidentes de trajetos que acontecerem pós edição da MP 905 eles assim não serão considerados pelo amor de Deus tá como acidente de trabalho então tudo aquilo que eu falei agora recolhimento do fundo de garantia a parte propriamente dito também da comunicação do acidente de trabalho estabilidade do emprego de 12 meses tudo isso acaba por cair por terra e aí naturalmente não tenho como vamos dizer assim voltar ao passado a única questão mais controvertida diz respeito naturalmente a responsabilidade civil da empresa porque como eu disse agora em tese eu não tenho essa responsabilidade mais como sendo devida só que olha que interessante uma coisa é a responsabilidade civil do empregador outra coisa é a responsabilidade previdenciária muito embora para efeitos previdenciários isso não seja mais considerado como acidente de trabalho isso não representa dizer que se o empregador tiver concorrido de alguma forma para que esse acidente tivesse acontecido que ele simplesmente fica fica perdão isento da sua responsabilidade principalmente no que diz respeito aos casos em que essa responsabilidade seja de ordem objetiva então aqui e para encerrar o nosso módulo apenas ilustrando a seguinte questão que acontece principalmente nos grandes centros motociclista tá o TST já entende que esse esse andar no dia a dia do motociclista né se eu eventualmente ele sofrer um acidente de trânsito isso no caminhar tá ida e casa vamos dizer assim como tal está na lei previdenciária isso é responsabilidade objetiva porque querendo ou não acaba sujeitando esse trabalhador a uma condição de vulnerabilidade maior que os demais empregados agora olha que interessante esse caso sempre foi considerado como de hipótese de responsabilidade objetiva tanto esse como no outro caso que de repente o empregador forneça o transporte ou seja a locomoção da ida e da volta do empregado se de repente o trabalhador também se acidenta dentro desse transporte me parece que a responsabilidade também é objetiva por força do código civil então vejam que não é assim preto ou branco né ah não vai ter nenhum tipo de responsabilidade civil de empregador me parece que não haverá nos casos em que eu não esteja diante da responsabilidade objetiva tá porque aí nesse caso é me parece que continua sendo devida sim essa responsabilização e aí naturalmente eu vou ter direito ao pagamento né eventualmente danos morais e danos materiais aí pelo infortuito que acabou então sofrendo o nosso trabalhador tá bom gente então eu registro aqui esse final de mais um bloco do nosso curso sobre a reforma trabalhista aspectos práticos referentes então a MP905 mas fica convite aqui para continuar nos acompanhando para o nosso derradeiro e último bloco então sobre esse grande curso inédito com patrocínio da ESA parceria com a AB São Paulo tá bom vamos tomar uma água e daqui a pouco a gente já retorna então para o último bloco um grande abraço até daqui a pouco muito bem meus amigos estamos de volta aqui para o último e derradeiro bloco sobre o nosso curso sobre nova reforma trabalhista aspectos práticos da MP905 e agora nesse último bloco eu vou me permitir fazer basicamente um resumo geral a respeito então desse nosso curso até para poder destacar aquilo que eu pelo menos reputei mais importante para vocês e que basicamente já está em vigor até porque como eu adiantei no início do nosso curso a MP ainda que esteja hoje objeto de judicialização frente ao Supremo Tribunal Federal mas fato é que ela está produzindo efeitos desde o momento que foi editada e provavelmente perdão assim vai perdurar até meados do mês de abril de 2020 tá bom então rapidamente aqui fazendo essa ideia da revisão com vocês nós iniciamos então com a questão com a questão perdão do contrato verde-amarelo contrato verde-amarelo que aí como eu bem ressaltei no início do nosso curso gente é uma modalidade especial tá os dispositivos devem ser interpretados de forma bastante restritiva porque eu estou tratando de uma exceção à regra contrato verde-amarelo vamos lembrar aqui é um contrato por prazo determinado ele não se confunde com as ideias lá dos contratos por prazo determinado que estão por exemplo elencados ali no artigo 443 da CLT e eles passam então a produzir efeitos a partir do dia 1º de janeiro lembrando que esse contrato ele tem 24 meses de duração não quer dizer que o mínimo seja 24 meses mas o máximo de duração é que realmente deve ser observado tá enquanto a OMP estiver produzindo efeitos tá todos os empregadores não existe qualquer restrição em relação à atividade empresarial podem se socorrer desse contrato verde-amarelo que na verdade hoje ele é utilizado para aqueles que estão iniciando realmente aí o seu período profissional ou seja jovens de 18 até 29 anos que estão buscando a sua primeira oportunidade com carteira assinada exceção feita naturalmente tá naquelas hipóteses por exemplo de trabalhador intermitente contrato de experiência que por mais você já tenha tido esse histórico tá na sua carteira de trabalho isso não vai ser um impedimento para que você possa ser contratado então nessa modalidade mas não vamos aqui nos esquecer tá não é para sair contratando todo mundo na modalidade verde-amarelo mas apenas com essa limitação de 20% do meu quadro que eu tenho hoje efetivo dentro da minha empresa só lembrando entre 2018 e 2019 perdão quem teve a redução de pelo menos 30% do seu quadro aí de funcionários em razão justamente da crise econômica que venha passando pelo país pode utilizar então dessa forma de contratação naturalmente observando a questão dos 20% tá bom empresas com até 10 empregados tá não precisa ser 10 empregados mas até 10 empregados podem fazer a contratação de dois empregados verdes e amarelos e as empresas novas que passarem a ser constituídas a partir do dia 1º de janeiro também devem observar essa contratação de dois empregados com até 10 perdão dois verdes e amarelos até 10 empregados e se passar aí dos 10 empregados naturalmente é observando o limite aí do percentual de 20% tá não vamos esquecer que quem usar né dessa contratação dessa modalidade especial tem o que nós chamamos de desoneração na folha de pagamento segundo o ministério da economia essa redução gira em torno de 30 a 34% tá porque basicamente a contribuição social de 20% que é paga pelas empresas ela deixa de existir e toda aquela parte por exemplo do sistema S também acaba deixando de ser exigida por parte então aí desses empregadores tá bom gente e não vamos esquecer dentro desse contrato verde e amarelo eu tenho formas ali especiais no que diz respeito a regulamentação né o pagamento de direitos a questão por exemplo do adicional de periculosidade lembrando que para esse trabalhador a redução é de 30 para 5% se o empregador por exemplo fizer a contratação daquele seguro privado para fazer a cobertura de diversos infortunos que eventualmente podem ser acometidos então esse novo jovem trabalhador tá bom então isso daí é uma questão inclusive que está sendo já debatida do ponto de vista acadêmico né que você poderia ou não reduzir de 30 para 5% e principalmente né as atividades devem ser preponderantemente né sujeitas então ao agente periculoso periculoso perdão na forma da lei entende-se ali o artigo 193 da CLT e esse preponderante tem que ser nessa sujeição permanente com no mínimo de 50% ainda sobre o verde amarelo tá nós podemos fazer a pactuação ali do pagamento mensal por exemplo da antecipação da multa do FGTS que nessa modalidade ela sai de 40% para apenas 20% e aí pouco importa né a forma da rescisão do contrato trabalho esses 20% pelo menos segundo a lei devem ser observados tá então isso é uma questão bastante peculiar no que diz respeito ao contrato verde amarelo e aí naturalmente todas as outras demais questões que estão lá inclusive nos blocos iniciais é do nosso curso para que vocês possam então ter uma visão macro sobre esse novo instituto além disso houve a extinção também da contribuição social contribuição social essa de 10% que as empresas pagavam quando havia rescisão do contrato de trabalho do empregado ou seja aquela multa de 40% que na verdade ela é repassada para o funcionário na dispensa imotivada até então nós tínhamos o acréscimo de 10% tá contribuição não é essa que na verdade pela medida provisória já deixaria de existir a partir do dia 1º de janeiro de 2020 mas como eu falei aqui em nosso curso já há uma lei hoje editada pelo parlamento e já sancionada pelo presidente da república que colocou um ponto final sobre essa questão então essa contribuição social de 10% ela deixou de existir independentemente ou não da conversão da medida provisória 905 inclusive reforcei aqui que essa extinção agora corrobora aqui gente aquela tese judicial das empresas em buscar o ressarcimento dessa contribuição social por quê? porque há muitos anos já perdeu a finalidade da existência dessa própria contribuição perfeito? ainda falamos também que nosso curso sobre a questão dos empregados bancários e principalmente a questão da mudança da jornada então agora seis horas especificamente para o trabalhador que esteja na função de caixa bancário todo o restante ali passa a ser aplicado então a jornada de oito horas lembrando que na verdade a hora extra somente passa a ser considerada a partir da oitava diária lembrando que o dia o sábado é um dia útil para o trabalhador bancário e dentre as evocações trazidas pela MP905 acabou aquela proibição de não se permitir a abertura de agência bancária aos sábados então a partir de agora pelo menos da MP905 as instituições financeiras podem se assim desejarem exigir então o trabalho desses funcionários também aos sábados e não apenas de segunda a sexta-feira outro critério também importante que foi modificado pelo MP no que diz respeito a categoria dos bancários foi a questão da gratificação da fidúcia bancária porque até então segundo o entendimento da súmula 109 do TST se houvesse a judicialização e aí naturalmente eu desnaturasse aquela fidúcia bancária colocando aquele trabalhador como um trabalhador vamos dizer assim padrão sem qualquer tipo então de exercício de cargo de confiança o que se entendia pelo TST eu não poderia ter o abatimento dessa gratificação que era paga por força de norma coletiva pelos bancos com o pagamento da sexta e da oito perdão da sétima da oitava hora extraordinária com a MP905 essa compensação passa a ser autorizada e como eu falei aqui no nosso curso ao meu sentir só tem lógica agora de existir para o pagamento de hora extraordinária a partir da oitava porque isso passa a ser a regra para esses empregados tá bom ainda mais um tema que foi tratado aqui no nosso curso sobre a nova reforma de desrespeito aos feriados e domingos então doravante não temos mais nenhuma restrição para a abertura então aí dos estabelecimentos empresariais nesses respectivos dias tá só tomem cuidado no que diz respeito ao segmento do comércio que deve observar eventualmente uma legislação local que vier a dispor de forma contrária mas feriado né e trabalhar ao domingo eu não preciso mais né de autorização via convenção coletiva não preciso mais também de autorização via legislação municipal e não vamos esquecer tá não é para trabalhar sempre né e praticamente pelo resto da vida é sábado domingo e feriado pelo contrário nós continuamos a ter os DSRs que serão preferencialmente gozados né justamente nos sábados perdão nos domingos e aí naturalmente se eu trabalhar no domingo eu vou ter direito na semana subsequente então a essa folga compensatória se eu não tiver essa folga compensatória naturalmente vai me ser devido o pagamento em dobro e aí para não errar no que diz respeito a parte de serviço e comércio tá esse descanso semanal remunerado deve coincidir com pelo menos o domingo a cada quatro semanas e no setor da indústria essa coincidência passa a ser de sete semanas tá bom pessoal ainda parte aqui da premiação IPLR basicamente né isso já estava previsto antes mesmo da MP a lei da reforma já havia tratado a questão da premiação dizendo que ela não faz integração a remuneração para nenhum efeito legal o ponto aqui mais importante que nós tivemos agora critérios para que essa premiação para sim ser considerada como tal tá sejam observados dentre outras questões né pagamento com limite de até quatro vezes aí ao ano não superior a um trimestre né do ano civil então isso daí já muda porque até então a premiação pela lei da reforma trabalhista poderia ser paga né de forma habitual eu passo a ter também a chancela agora pelo menos do ponto de vista da MP de fazer uma pactuação prévia dessa premiação até para poder conseguir fazer avaliação daquilo que é ordinariamente executado pelo empregado e daquilo que é algo extraordinário até para se justificar ou não o respectivo pagamento então essa nova positivação trazida agora pela MP ela vai em sentido contrário da jurisprudência do próprio CARF e também da consulta que foi editada aí pela Receita Federal no sentido de que eu não poderia fazer a pré-vestipulação com os requisitos tá para poder então aí autorizar o pagamento da premiação tá bom então tudo isso agora passa a ser regulamentado aí pela MP 905 além disso nós tivemos ali também importantes mudanças na parte da PLR e aqui eu só quero destacar basicamente a ideia de que essa PLR nova ela pode ser feita né trabalhada de forma simultânea vários programas serem instituídos pela empresa inclusive diretamente com o tal do hiper suficiente ou super empregado que é aquele que recebe né salário base né pelo menos o dobro do até da previdência social e tenha a questão aí do diploma universitário então essas pessoas já passaram agora a ser contempladas além disso entidades sem fins lucrativos passam também a ter direito né a instituir a parte da participação nos lucros e resultados e tantas outras modificações que eu fiz referência aqui em nosso curso que inclusive faço convite para que possam nos prestigiar além disso tivemos a mudança então também importante da atualização dos débitos trabalhistas porque até então juros de mora era aplicável a razão de 1% ao mês a partir da mp905 ele passa a ser juros de poupança que hoje basicamente corresponde no ano a mais ou menos ali o índice percentual de 6 a 7% em detrimento dos doses que até então a gente havia né meio que acostumado a ter para fins de autorização então dos débitos trabalhistas além disso a parte da correção monetária né de uma vez por todas foi colocado agora o índice do IPCAE como índice correto de atualização de correção dos débitos trabalhistas então eu substituo a parte da TR e passo a adotar a parte do IPCAE lembrando que aqui eu fiz pelo menos essa defesa tá do ponto de vista acadêmico que esse IPCAE passa a ser adotado inclusive desde 2009 junho de 2009 por força de uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal que na verdade julgou os embarques de declaração no recurso extraordinário com repercussão geral que definiu que aquela modulação do dia 25 de março de 2015 ela não existe mais tá bem ainda a questão do acidente de trajeto tá foi um dos itens que foram revogados pela MP905 então acidente de trajeto ocorridos pós-MP tá eles não são considerados para efeitos previdenciários e como eu disse não vai existir mais a comunicação do CATE não haverá mais recolhimento do fundo de garantia pelo período de afastamento se for naturalmente superior a 15 dias eu não tenho mais a tal da estabilidade provisória do emprego de 12 meses enfim então do ponto de vista previdenciário tudo isso cai tá agora a dúvida que ficou na verdade diz respeito a responsabilidade civil das empresas né que eventualmente tenham concorrido para a ocorrência então desse acidente e como eu fiz a defesa aqui em nosso curso tá me parece que naqueles casos que a empresa tem responsabilidade objetiva ou principalmente nos casos que ela fornece o transporte de leva e traz o trabalhador né da casa dele até o ponto final lá na empresa me parece que aí eu tenho que sair da esfera trabalhista e para o código civil que na verdade autoriza então lá nos seus respectivos artigos essa responsabilidade objetiva do empregador então nesse caso muito embora eu não tenha repercussão do ponto de vista previdenciário eu ainda continuaria a ter então essa responsabilidade civil que vai autorizar naturalmente o pagamento de danos morais e materiais eventualmente que sejam devidos ao nosso trabalhador tá bom e por fim a questão do direito intertemporal da reforma trabalhista no caso da MP905 que como eu disse para vocês há um dispositivo específico lá na MP que diz que tudo isso que eu falei aqui estou resumindo aqui no nosso último bloco passa a ser aplicado principalmente para contratos de trabalho que já estavam em curso antes da edição da MP então gente pelo menos o que diz respeito a sucessão das leis no decorrer do tempo a opção legislativa foi que eu aplico de forma incondicional todas as alterações aos contratos que estavam em curso e aí fica aqui apenas a minha crítica construtiva para que a gente possa lá na frente entender se essa aplicação ela vai ser realmente uma aplicação incondicionada ou se pelo menos nós vamos respeitar o patrimônio mínimo do trabalhador no que diz respeito aquilo que ele já teve como incorporado ao seu patrimônio no que diz respeito ao direito adquirido ao meu sentir se você tem uma condição já mais benéfica que decorre na verdade do princípio da proteção e isso já foi incorporado ao seu contrato de trabalho acho não tenho certeza até porque de novo nós não temos ainda respostas para todas as dúvidas mas penso eu que isso ao menos deve ser respeitado por parte das empresas até para que se evite então aí a constituição de um passivo trabalhista tal como já está acontecendo após lei 13.467 e que a gente ainda não conseguiu ter uma visão maior sobre esse problema porque nós sabemos que enquanto houver a ideia da instituição dos honorários advocatistas com benciais que taxa o beneficiário da justiça gratuita a ter que fazer a compensação do seu crédito para poder pagar o crédito do advogado da parte contrária daquilo que ele for sucumbente então isso acabou realmente mitigando e acabou de uma certa forma cerceando esse acesso à justiça então dos trabalhadores que na verdade hoje por uma questão temerária acaba não ingressando com as ações trabalhistas para poder buscar a tutela dos seus direitos que entendem violados e isso naturalmente nós vamos construir com o passar do tempo tal como vai acontecer com a medida provisória e aí para arrematar aqui o nosso curso em relação à medida provisória eu vou finalizar da mesma forma como eu iniciei com vocês em nosso curso gente é uma medida provisória sim ela tem caráter ainda precário sim isso não quer dizer que ela não seja lei tá porque não quer dizer isso porque a medida provisória tal como a lei ordinária a lei complementar tá emenda constitucional é uma espécie normativa tá no artigo 59 da constituição federal enquanto ela estiver produzindo efeitos tá ela é lei vamos dizer assim em sentido estrito e aí salvo se houver num futuro que a gente não sabe ainda por parte do supremo tribunal federal que ele vier a reconhecer a inconsolididade de alguns dispositivos ou mesmo da própria medida provisória por entender que de repente ela não era nem relevante nem urgente que são os critérios hoje estabelecidos pelo artigo 62 da constituição pra se ditar uma medida provisória pelo presidente da república aí sim né eu posso dizer então que perdeu o objeto né e o próprio sentido da MP915 mas pela experiência que nós temos aqui do ponto de vista né de Brasil propriamente dito a MP808 que foi aquela editada logo depois aí da lei 13.467 ela vigorou do dia 13 de novembro né de 2017 até o dia 26 de abril de 2018 tá nós tivemos também naquela ocasião diversas emendas dentro do parlamento que acabaram não tornando realidade né em lei ordinária essa MP a MP não conseguiu ser votada naquele prazo de 60 dias prorrogáveis por mais 60 porque a gente não levou em consideração naturalmente por causa da constituição a questão do recesso forense e aí naturalmente sequer deu tempo também do Supremo Tribunal Federal analisar a questão da medida provisória 808 e me parece que esse cenário se repete agora com a MP 905 nós sabemos que ela tem diversas emendas aí pra poder serem debatidas e eventualmente aprovadas pelo parlamento mas a gente tem um ponto de interrogação qual é um ponto de interrogação a gente não sabe se tudo isso vai passar ou não pelo parlamento se eles vão tirar o que nós chamamos de contrabando legislativo porque o que está acontecendo agora são diversos contrabandos legislativos e isso deve ser tirado do texto originário da MP 905 tal como aconteceu com a MP que instituiu a liberdade econômica a lei da liberdade econômica então só o futuro vai nos permitir saber se vai ou não vai vingar a questão da MP mas fato é enquanto ela estiver produzindo um efeito gente a gente tem que aplicar e por isso que eu encerro assim como eu comecei para as empresas empregadoras de forma geral isso é uma janela de oportunidades parte de contratação verde e amarela premiação PLR labor aos domingos e feriados enfim há um leque aqui muito grande a ser tratado aí de oportunidades por parte dos empregadores para que eles possam então naturalmente adotar as medidas que entendem pertinentes por parte do trabalhador ele vai passar a estar sujeitos então a essas novas exposições que por força da própria MP inclusive já passam a ser aplicadas aos contratos que estavam já ativos e aí naturalmente se houver algum tipo de desrespeito ao direito adquirido ou eventualmente a MP venha a cair e não venha a ser ditado qualquer decreto legislativo sobre o assunto aí naturalmente vocês podem lá no futuro vir a discutir discutir perdão esse assunto mas fato é que na verdade tudo isso são meras conjecturas mas o importante e até por isso que a ESA aqui né agradecendo já o convite que me foi feito né apostou exatamente nesse curso para vocês terem então essa atualização necessária por parte então dessas modificações perfeito e aqui para poder encerrar mesmo tá eu deixo aqui para que vocês possam melhor interagir comigo tá só para poder já adiantar para vocês fazendo um spoiler como o pessoal brinca na prática tá esse curso ele está sendo desenvolvido juntamente com o ebook ebook que vai sair justamente com o selo né da ESA e nós vamos aqui comentar artigo por artigo sobre MP905 então em breve assim que o amigo e minha amiga aí de casa estiver assistindo aqui ao nosso curso tá vocês já vão poder ter acesso a esse ebook que também terá depois a sua versão impressa exemplar para quem gosta aí do livro tradicional tá e esse projeto todo estou organizando aqui é junto com a CAES e naturalmente com diversos ali colegas da advocacia para que a gente possa então trazer em detalhes né essas questões mais importantes então sobre a medida provisória aí número 905 tá bom e como prometi no início deixo para que vocês possam consultar mais materiais sobre essa questão dessas mudanças todas que nós tivemos basicamente nos últimos dois anos aqui em nosso país primeiro tá esse ebook também que é tá isso só tem aqui versão realmente digital que se chama reforma trabalhista primeiras impressões eu sou um dos coordenadores juntamente com a professora Rosângela Tremio que é selo da editora da Universidade Estadual do Paraíba eu escrevi sobre a temática da terceirização dentro da ótica da reforma trabalhista com o título riscos e oportunidades e o fiz agradecendo naturalmente a gentileza né de ter sido citado pelo ex-presidente do Supremo Tribunal Federal ministro Carlos Veloso que quando uma conferência da Advocacia Nacional que foi realizada em São Paulo citou um dos meus trabalhos em relação à terceirização então nada mais justo do que retribuir essa gentileza aí a sua excelência além disso quem na verdade está buscando comentários ainda propriamente a lei 13.467 acabou de ser lançado aí pela editora J.H. Mizuno tá essa magnífica obra que se chama reforma trabalhista na prática anotada e comentada temos diversos aí autores que se dedicaram assim como eu a escrever sobre todas essas novidades obra essa que inclusive já está atualizada com a lei da liberdade econômica e vocês conseguem encontrar aí nos principais portais jurídicos e principalmente no que diz respeito ao próprio site da editora J.H. Mizuno para que possam então buscar essa atualização necessária então no dia a dia principalmente da advocacia e aí mais recentemente ainda está acabou de ser lançado também esse título magnífico gente que se chama perguntas e respostas sobre a lei da reforma trabalhista obra essa que eu organizei juntamente com meu amigo Luiz Eduardo Amaral de Mendonça publicada pela a editora LTE que justamente o fez por ocasião da comemoração dos dois anos da lei 13.467 aqui nós temos gente uma síntese do que foi essa lei da reforma trabalhista depois de dois anos temos praticamente 200 colaboradores tanto é que é hoje considerada a maior obra coletiva já escrita sobre a lei 13.467 e o mais importante além de já estar atualizada com a mini reforma trabalhista essa obra na verdade se dedica a responder todas as dúvidas que você aí de casa advogado advogado pessoal DP RH próprio trabalhador o empresário enfim todos que na verdade precisam se socorrer sobre a questão da reforma trabalhista vão encontrar aqui naturalmente as respostas então aos seus respectivos questionamentos tá bem bom deixo também aqui um canal de vamos dizer assim né de troca de experiências que é organizado pelo portal jurídico jota se chama dúvida trabalhista pergunte ao professor tá aqui o hashtag pergunte ao professor basta você enviar pra nós aqui a sua dúvida para o e-mail pergunte ao professor no j arroba gmail ponto com eu sou coordenador científico aqui desse projeto e a gente na verdade a cada 15 dias escolhe uma pergunta aí de você de casa pra poder ser respondido aqui pro nosso canal e a cada 15 dias eu convido um professor aí na área do direito do trabalho pra que possa então trazer os seus esclarecimentos sobre esse tipo de questionamento que vocês ainda tem sobre a lei da reforma trabalhista tá bom por fim tá pra quem gosta do whatsapp como eu tá eu tenho sete grupos hoje no whatsapp tá todos eles dedicados a atualidades trabalhistas ou seja são sete grupos com praticamente 1500 profissionais ao longo do Brasil afora é a minha fonte de atualização porque além de a gente discute casos concretos a gente compartilha a novidade legislativa artigos tá jurisprudência tudo que na verdade diz respeito a área do direito de trabalho de relações trabalhistas sindicais faz parte desses grupos de discussão aliás como coordenador né desses grupos do administrador não temos memes tá bom dia boa tarde boa noite enfim isso daí é veementemente proibido lá no nosso grupo e aí são representantes do poder judiciário do ministério do trabalho o pessoal de relações trabalhistas sindicais dprh e naturalmente a advocacia trabalhista todos eles estão aqui juntamente comigo para poder buscar soluções né a casos concretos e principalmente tirar dúvidas no que diz respeito a aplicação prática né da legislação trabalhista no cotidiano aí da vida de profissional de todos vocês tá bem então ao final deixo aqui já agradecendo ao convite que me foi feito pela escola superior da advocacia em convite com a OAB da subseção de São Paulo tá tá aqui os meus dados deixo novamente aqui o meu site para vocês que é o www.ricardocalcine.com tá o meu e-mail pessoal que é o rcalcine arroba gmail tá e por fim meu telefone whatsapp prefixo 11 953 534423 todos os canais ali dispostos né abertos para que você possa vir a conversar conosco e eventualmente eu possa esclarecer algum questionamento que de repente eu não tenha passado aqui em nosso curso então sobre a MP as redes sociais perdão as redes sociais também estão franqueadas para vocês basta eu colocar lá o meu sobrenome que é calcine tá instagram facebook a parte do youtube né linkedin e assim sucessivamente vocês vão conseguir também ter esse contato um pouquinho mais próximo comigo para que a gente possa dar continuidade né a esse passo inicial que eu fiz aqui junto com vocês aí de casa a convite da ESA que foi tratar então da nova forma trabalhista com os aspectos práticos da MP 905 tá bom muito obrigado pela atenção de todos foi uma oportunidade única para a gente poder então debater esse assunto e continue a nos prestigiar muito em breve esse book que a ESA vai soltar já estará aí em todos né o livro que na verdade vai ser originário do book já vai estar em todas as livrarias e vocês podem depois aí consultar as novidades pelo próprio site da ESA ou por meio aí das suas respectivas redes sociais tá bom um grande abraço fiquem com Deus e até a próxima oportunidade muito obrigado e aí tchau 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 tchau